Bom dia, bom dia a todos. Quero convidar para a composição da mesa aqui o presidente da comissão de segurança pública, meu irmão, deputado, delegado Carlos Augusto, com a presidência aqui. Mais uma. Vamos embora. Quero chamar também para a composição aqui da mesa o deputado Márcio Gualberto, policial civil, deputada Marta Rocha. Essa é uma audiência pública conjunta da comissão de servidores públicos, da qual eu presido, com a comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa e a comissão de legislação constitucional complementar e códigos, presidida pelo deputado Bruno Dauari, que está com Covid, pediu para participar por via remota, está tentando conexão. Mas a assessoria do Bruno Dauari está toda aqui. Deputado Márcio Gualberto, deputada Marta Rocha. Chamar a representação da Polícia Civil. Já vi aí que o doutor Fernando não se encontra, o secretário de Estado da Polícia Civil. mas saber quem vai representar a Polícia Civil nesse ato. É o doutor Jansen? É, correto. Então, pedir que o doutor Jansen sente aqui conosco, compõe a mesa conosco, representando a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo a todas as representações de associações, sindicatos presentes. Pedir que os senhores que estão aí na galeria, que se quiserem tomar assento aqui no plenário, podem ficar à vontade. Os senhores que estão na galeria, podem tomar assento aqui ao plenário. Bem, havendo número legal, cadê a doutora Marta Rocha? Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta, da Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Comissão de Servidores Públicos, Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos da Assembleia Legislativa, conforme edital publicado no dia 1º de junho de 2022. Passo a palavra para o presidente da Comissão de Segurança Pública, qual presidente dessa sessão aqui, deputado Carlos Augusto? Queria cumprimentar inicialmente o deputado Rodrigo Amorim, meu amigo. E, cumprimentando o deputado, eu cumprimento todas as demais pessoas presentes. Gostaria de dizer que nós vamos fazer aqui uma coisa com muito diálogo, muito diálogo. Eu não vi, não percebi, de repente, até pela minha atividade legislativa e muitas funções, eu não percebi muito diálogo na mensagem encaminhada do governo para a nossa casa. Então, nós vamos fazer uma lei aqui que, na minha concepção, deve atender a todos e todas. Lógico que alguém, de repente, vai se sentir, não vai gostar de alguma coisa, isso é natural. Eu também não vou gostar de tudo, vou ter que acatar a maioria, mas eu acho que se a gente chegar a 90% de satisfação perseguindo os 100, eu acho que toda a classe vai ser atendida com respeito, dedicação e muito empenho, muito empenho. Então, muito obrigado por acreditar sempre. Eu não tenho o que dizer das nossas representações, os nossos amigos que sempre me incentivam muito, muito, muito obrigado. E nós vamos, mais uma vez, traduzir esse carinho, esse respeito de vocês na nossa lei orgânica, que me atinge também. Eu sou delegado de polícia, minha esposa também é delegada de polícia, meus amigos são policiais civis, então vamos fazer a melhor lei orgânica do Brasil, do Brasil. Porque, além de nós termos policiais compondo a feitura da lei orgânica, nós temos aqui um amigo, que é o Rodrigo Amorim, que, sinceramente, é uma pessoa que ama a instituição, como poucas vezes eu vi na vida. Inclusive entre os colegas. É um cara que só vê as coisas boas, gosta da instituição, apaixonado, está se dedicando, está tomando iniciativas. Mas, só coisas boas, Rodrigo, muito obrigado, porque quando você faz isso pela instituição, você está fazendo por mim. Então, eu te agradeço muito, meu irmão. E eu não poderia deixar de fazer esse registro. Eu não poderia deixar de fazer esse registro. Então, muito obrigado por tudo e que tenhamos uma ótima audiência pública. Bem, passo a palavra para o deputado Márcio Gualberto. Bom dia a todos. Bom dia a todos os policiais civis que estão aqui, como aqueles que também não puderam estar. É uma grande alegria poder participar desse momento histórico, porque a lei orgânica, ela é esperada pelos policiais há muitos anos. E é por causa dessa espera que nós estamos aqui, para que nós concretizemos aquilo que é o desejo da categoria. Essa lei orgânica, ela deveria ter sido produzida a muitas mãos. Muitos policiais deveriam ter participado da confecção dessa lei orgânica para que ela pudesse ser a expressão, a materialização, a concretização do desejo de todos os policiais e não apenas de um pequeno grupo. E, principalmente, a lei orgânica deveria partir daqueles policiais que estão na ponta, daqueles que fazem a polícia acontecer, que são os inspectores, oficiais de cartório, investigadores, papiloscopistas e por aí vai, peritos, enfim. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. Nós também não podemos chorar por leite derramado. Nós temos a oportunidade aqui, nessa Casa Legislativa, de fazermos o debate que não houve. E é isso que nós faremos, é isso que nós realizaremos. Nós queremos um amplo debate para que vocês, policiais civis, assim como eu, possamos ter vez e voz e os vossos desejos se concretizem. Nós queremos, em curtíssimo espaço de tempo, é bom que se diga isso, realizar as mudanças que possam beneficiar toda a instituição, toda, toda. E, quando eu falo isso, que essa lei orgânica deveria beneficiar a todos, eu quero deixar muito claro que não tenho nada, absolutamente nada, contra delegados. Nada. Fizeram por onde? Estudaram. É o que está posto. Se existe hoje essa prova, eles fizeram por onde? Passaram e ali estão. Ótimo. Mas nós precisamos ver também, Márcio, Neira, Alessandra e os demais aqui, Newton, nós precisamos ver como beneficiar os policiais que estão na ponta. E estou aqui, e eu sei que o Rodrigo está, a deputada Marta Rocha, Carlos Augusto e tantos outros deputados estarão também imbuídos desta missão. Fortalecer a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e isso significa também fortalecer toda a área de segurança pública. Que Deus abençoe os nossos trabalhos a partir de agora. Muito obrigado, deputado Márcio Gualberto. Passo a palavra para a querida deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente cumprimentar os nossos presidentes, tanto o deputado delegado Carlos Augusto, da Comissão de Segurança Pública, como também deputado Rodrigo Amorim, da Comissão de Servidores Públicos. Cumprimentar o deputado Márcio Gualberto, dar as boas-vindas ao doutor Jansen, que vem aqui representando a Polícia Civil. Dizer a ele que ele leve o nosso abraço ao secretário Fernando. E cumprimentar de um modo muito particular e especial a todos que estão aqui. Quero fazer o primeiro na figura da Alessandra. Depois, cumprimentando também Neira, Márcio, Nilson, cumprimentar as representações do sindicato de delegado, Leonardo e Eduardo Miranda. E em nome deles a Monika, em nome dela cumprimentar toda a área técnica da Polícia Civil, em nome deles cumprimentar todos aqueles que estão aqui conosco. que vejo aqui nosso querido Franklin, entre outros. Eu vou ser muito objetiva e me sinto muito contemplada com as falas que me antecederam. Quero apenas fazer aqui um encaminhamento do norte, que tem sido o meu comportamento diante da mensagem do Executivo que trouxe a lei orgânica da Polícia Civil. Então, essa lei, ela não foi produzida, o seu escopo não foi produzido pelo Poder Legislativo. Qual seria o ideal em toda mensagem que vem pelo Executivo, que é de atribuição exclusiva, de competência exclusiva do Executivo? É que esse tema seja debatido internamente e que ele venha para essa casa legislativa o mais amadurecido, mais amadurecido no sentido de expressar a vontade, se não da maioria, mas pelo menos um olhar, um projeto de lei que externe o desejo da Polícia Civil. Acho que concretamente nós temos que entender uma coisa. Se, de um lado, a sociedade pode dizer e deve dizer que Polícia deseja ter, é esse o momento para que os servidores, os policiais, os valorosos policiais civis possam dizer que Polícia desejam ser. Então, quanto mais debate tivesse acontecido internamente, melhor seria o documento que nós estaríamos recebendo, porque vai ter um momento que nós não vamos conseguir, e aí, para isso, vai ser decidido no voto. Isso quer dizer o quê? Nós temos, eu até consultei aqui ao deputado delegado Carlos Augusto, são mais de 600 emendas. Isso traduz que houve, pelo menos por parte dos deputados, uma tentativa de ouvir o que desejava a classe policial. Eu mesma apresentei 66 emendas. Eu fiz essa deferência aqui, Alessandra, porque conversamos muito, ouvi muitas questões trazidas pela coligação. E agora, o que nós vamos pretender fazer aqui, eu acho que é esse o momento que nós estamos vivendo, e, sem dúvida nenhuma, o presidente Rodrigo Mourinho, o presidente Carlos Augusto, vão conduzir, como sempre fazem, com maestria essa audiência, é tentar ouvir o que é melhor, o que deseja, e tentar consensuar e pactuar a melhor forma para o encaminhamento dessa medida. Eu quero dizer que, para mim, só existe uma cláusula pétrea, que é, ou seja, aquilo que nós não podemos abrir mão, que é da autonomia da polícia civil, e aí, em muito boa hora, foi transformada em secretaria, isso é algo que nós não podemos abrir mão. É uma questão da valorização dos policiais civis. Então, eu acho que é isso que é... O que não for isso, eu acho que é factível, perdão, factível, que nós possamos estar discutindo aqui, e levar para dentro do plenário a melhor expressão da vontade dos policiais civis. E eu tenho certeza que todos os deputados que estão nessa audiência estão, têm o mesmo propósito. Então, sejam bem-vindos, essa casa é de vocês, e utilizem o meu mandato para fazer a vontade da polícia civil, que tem que ser, antes de tudo, a vontade dos valorosos policiais civis. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Bem, encerradas as falas, essas falas preliminares dos deputados, eu vou tecer pequenos comentários. Como presidente da Comissão de Servidores Públicos, a gente enfrentou aqui juntos, porque não estou jogando para a plateia, muito ao contrário, a gente está em uma reunião de trabalho, como tivemos em outras oportunidades, discutindo o Estatuto de Servidor Público, discutindo as questões referentes ao Servidor Público Militar, Márcio Garcia. E o que todos os deputados aqui comentaram é um posicionamento e uma percepção unísona nossa. De fato, a minha severa crítica registrada ao comando da polícia civil, que não manteve nenhum diálogo com a Assembleia Legislativa, tampouco com as representações de policiais, discutiu as sete chaves e depois nos surpreendeu com o texto sem nenhuma discussão, nenhum diálogo, nenhuma antecipação. Como a deputada Marta Rocha disse, a competência de fato original, jurídica, para mandar a mensagem de lei orgânica é do Poder Executivo. Mas nós vivemos isso no que diz respeito à polícia militar, ao bombeiro, por ocasião daquela votação tão polêmica, tão discutida, da Grete e outras questões, que houve, em primeiro lugar, e aqui falo, deputada Marta Rocha, deputado Carlos Augusto, dividindo a presidência com o deputado Carlos Augusto, presidente da Comissão de Servidores Públicos, eu na presidência da Comissão, presidente da Comissão de Segurança, eu na presidência da Comissão de Servidores, mas falo também, no âmbito da CCJ, como relator da lei orgânica. E falo também como vice-líder de governo, o que me dá independência para criticar a Secretaria de Polícia Civil, doutor Janssen, que não teve nenhum diálogo com a Assembleia Legislativa. Nós, por ocasião, como citava anteriormente, como exemplo, a questão da polícia militar e do bombeiro, Marcio Gualberto, teve discussão, em primeiro lugar, com a liderança do governo. Chega a ser até um contrassenso quando vai se encaminhar alguma mensagem para a casa que não se discuta com a liderança do governo, para sentir o clima da casa, saber em que aspectos, em que momento, manda, nem isso, nem a discussão de qual momento se mandaria a mensagem, teve com a liderança de governo. Não teve discussão interna com o comando da Polícia Civil, com as comissões pertinentes. Ao que me consta, o deputado Carlos Augusto não foi chamado como membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia para discutir qualquer aspecto da lei orgânica. Como presidente da Comissão de Servidores, eu também não fui chamado, não estou dizendo audiência pública, não, estou dizendo audiência interna, no gabinete do secretário, ou que nós o recebêssemos aqui, não houve qualquer discussão também. Não percebo, pelo sentimento que tenho, depois de profundas discussões com as associações, com os sindicatos, que também não foi esse comportamento em relação às representações de classe. Ou seja, foi uma lei feita a sete chaves, internamente, no âmbito da Polícia Civil, sem discussão nenhuma com absolutamente ninguém, e nos surpreendem com um texto, e não é à toa que esse texto recebeu 680 emendas. Então, fica aqui o registro, que esse texto é um texto que não houve qualquer diálogo hoje, e hoje é a primeira vez que, oficialmente, oficialmente, porque nós já estamos recebendo nos nossos gabinetes todas as representações, a deputada Marta Rocha, a Carlos Augusto, o Gualberto, e eu temos recebido todas as representações, mas, em termos oficiais, hoje é a primeira vez, pasmem, que se discute lei orgânica da Polícia Civil na Assembleia Legislativa. Então, vamos tentar proceder de uma forma dinâmica, ouvindo as representações. O deputado Carlos Augusto é muito assertivo quando fala que não será um texto 100% consensual, obviamente, existem interesses eventualmente divergentes, mas, sem dúvida nenhuma, o interesse maior é a valorização, a independência, a autonomia da Polícia Civil. Quero deixar claro aqui, e não estou jogando para a plateia, mas é importante que os senhores e senhoras percebam. De 70 deputados dessa casa, somos aqui apenas quatro deputados discutindo o futuro da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro. Porque, lhes digo, eu sou o relator na CCJ, o papel do relator na CCJ é apresentar para a Comissão de Constituição e Justiça, depois de analisar as 680 emendas, apresentar um texto final, uma proposta de texto final. Essa proposta, essa é a mecânica do processo, para que os senhores entendam. A mensagem vem do Poder Executivo, abre-se o prazo para as emendas, qualquer deputado está autorizado, tem o direito de apresentar as emendas. Alguns apresentaram, não foram todos, todos nós quatro aqui apresentamos emendas. Depois disso, essas emendas são discutidas nas comissões internas. Por isso, a importância, não só da discussão no âmbito da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Carlos Augusto, pela Comissão de Servidores, que as comissões podem apresentar substitutivos, pegam as emendas, fazem uma análise das emendas e apresentam para o substitutivo. E depois de tudo isso feito, a CCJ tem a missão de compilar e discutir as emendas, deliberar internamente através de um texto final que será apresentado como sugestão pela relatoria. Então, desde já, eu antecipo. O texto final será um texto construído entre o meu mandato, deputada Marta Rocha, deputado Carlos Augusto, deputado Márcio Galberto, que são os deputados que efetivamente fazem e são os únicos que fazem a discussão da Polícia Civil. Então, já antecipo que o meu texto para a CCJ será profundamente discutido por nós, quatro deputados, e que apresentaremos o texto mais consensual para que seja submetido ao plenário da Assembleia Legislativa. Então, o futuro da Polícia Civil está sendo desenhado aqui nessa mesa. Na quinta-feira passada, eu fui procurado pelo deputado Carlos Augusto, que esteve no meu gabinete, para que nós discutíssemos exatamente a dinâmica dessa reunião da Comissão de Servidores com a Comissão de Segurança Pública. E nós chegamos aqui a um entendimento que, por ser uma reunião de trabalho efetiva, a gente fazia menos discurso e ouvir mais para que a gente possa entender a opinião das categorias, entender quais são, como disse a deputada Marta Rocha, as cláusulas pétreas, dizer, olha, isso aqui, para nós, para a categoria tal, essas emendas aqui, ou esse texto, é condição inegociável. Então, cada categoria apresenta quais são as suas premissas básicas. Disso aqui, a gente não abre mão. Para que a gente possa entender a dinâmica de cada representação e, a partir daí, tentar compilar nas emendas que foram apresentadas o melhor texto. Então, dessa forma, eu peço autorização aqui não só do deputado Carlos Augusto, mas da deputada Marta Rocha, do deputado Galberto. Vou ler aqui as representações e, se tiver alguma que não for citada, por favor, se apresente. Além da Secretaria de Estado, estão presentes o meu amigo Márcio Garcia, com o Paul, Tiago Hermida da Perge, o Sindipol, eu não vi a Márcia, mas o Luiz Cláudio está aí, a Depol, Jaime, o Sindelpol, Leonardo, o doutor Leonardo e o doutor Eduardo, a Paul, a Alessandra, Sindipol, Felipe Guimarães, a Comissão de Investigadores da Polícia Civil, André Luiz, o Nicom Paul, Nilson Alves, e, Nilson, e a Sônia Morgado, representante dos pensionistas. Tem alguma outra representação que não tenha sido citada? Então, diante daqueles todos que estão representando aqui as categorias, eu sugiro que a gente inicie a rodada de diálogo ouvindo as representações, e aí peço que façam a menção dos pontos que são os pontos mais críticos, mais importantes, das emendas apresentadas, do texto original, para que a gente possa ir formando aqui a convicção. Então, passar a palavra. Doutor, quer fazer uso da palavra agora ou prefere depois da rodada de representações? Já abri para o senhor fazer a saudação inicial, e aí depois a gente escuta as representações, mais uma vez, cumprimentando, cumprimentando o secretário também, a Polícia Civil em seu nome. Bom, presidente, em nome do secretário de Estado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, cumprimento os nossos deputados e todos os policiais civis. E dizer que a Secretaria de Estado está à disposição, nós estamos aqui com toda a alegria para ouvir as propostas e tudo mais que for apresentado. Eu desejo a todos um excelente debate. E podem contar aí com a secretária de Estado. Presidente, obrigado. A secretária da Marta Rocha fez uma consideração aqui importante. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez representações inscritas. Então, acho que três minutos para cada... É pouco, não é? Três minutos é muito pouco. É, dez minutos. Dez minutos. Nós temos aproximadamente uma hora e meia de debate. Então, apresentar dez minutos para cada representação e aí nós tentarmos ser criteriosos com o tempo, porque eu acho que dez minutos é o suficiente, nós passamos a ter cem minutos, quase uma hora e meia de diálogo e nós ficamos dentro do tempo. Passar a palavra, então, para a Colpol, para o Márcio Garcia, comissário de Polícia Civil. Seja muito bem-vindo mais uma vez, sempre ativo, atuante. Uma honra estar contigo aí, meu irmão. Prefere falar da tribuna ou falar... Acho que os microfones de à parte estão disponíveis aí. Você que sabe, onde for mais confortável. Pode ser da tribuna? Pode ser da tribuna, melhor. Bom dia a todos. Cumprimento à mesa. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, deputado Márcio Gualberto, delegado Jansen. Estou hoje aqui falando em nome da coligação dos policiais civis, saudando aqui o meu presidente Fábio Neira, Alessandra Korenchendler, os colegas das demais representações classistas. Como foi falado aqui, deputado Márcio Gualberto, deputado Amorim, infelizmente, a gente não teve uma interlocução interna dentro da polícia civil para que nós pudéssemos tratar essa lei orgânica de forma mais objetiva. E não termos, por conta disso, mais de 600 emendas, como foi falado. Então, o que nós queremos, de fato, é aproveitarmos essa janela de oportunidade que foi apresentada pelo governador, e faça-se aqui um parênteses, o governador está apoiando essa lei orgânica, eu acho que o grande gargalo é dentro da nossa instituição polícia civil. E falo isso com muita tristeza, deputado, porque todos sabem o quanto eu sou apaixonado pela nossa casa, o quanto eu luto por ela, mas o fato é que nós não tivemos, enquanto representações classistas, representativas da base dos policiais, essa oportunidade de opinar diante dessa lei orgânica. Então, o texto foi apresentado, infelizmente, sem que refletisse os interesses da base dos demais cargos, além do cargo de delegado, e, fazendo mais uma vez um parênteses, os delegados, eles são os gestores da instituição, com toda legitimidade, assim define a Constituição, mas nós temos que entender que, além dos delegados, nós temos mais dez cargos na polícia civil, temos a polícia de investigação, temos a polícia técnico-científica, que precisam ser ouvidos e respeitados. Infelizmente, o texto não veio com esse viés, ele veio com viés imperativo. E a nossa categoria, a base, mais uma vez lamentando, chama a lei orgânica de estatuto dos delegados. Isso é muito ruim para a nossa instituição. Nós precisamos de uma lei orgânica, e já estamos aí há 200 anos esperando, e já há alguns anos discutindo efetivamente os rumos da nossa categoria, da nossa instituição, e não tivemos essa oportunidade de termos acesso ao texto, à minuta da lei orgânica. Mas, como foi falado, a gente precisa avançar, não dá para ficar lamentando no que não ocorreu, e, diante disso, contar com o alerje, com o poder legislativo, principalmente os deputados que aqui estão, aos quais, em nome da coligação, eu agradeço, porque são, de fato, os deputados estaduais que estão imbuídos na causa policial civil. Isso aí é fato para quem transita aqui na alerje, como nós aqui da coligação, eu, pessoalmente, a gente está aqui, deputado Rodrigo, está sempre brigando pela instituição, vossa excelência sabe disso, e eu percebo que são muito poucos os deputados que, de fato, estão lutando. Deputada Marta Rocha, a gente fala quase que diariamente sobre os assuntos aí, deputado Márcio Gualberto, deputado Carlos Augusto, sobre as nossas questões. E, diante disso, contamos com essa sensibilidade da alerje tratar esse assunto de forma prioritária e apresentar um texto substitutivo, porque não é possível um texto com 680 emendas ser um texto adequado para a realidade da instituição e da categoria. Então, esse texto substitutivo, eu tenho certeza que o trabalho vai ser bem elaborado a partir da CCJ e que o plenário possa atender aos anseios legítimos da categoria. De forma objetiva, o que nós da coligação estamos propondo, entre tantas outras emendas que sugerimos aos deputados, dentre essas 680, eu tenho certeza que muitas delas foram sugeridas pela coligação, textos redigidos aqui por nós e que foram acolhidos pelos deputados e que refletem o interesse da base, da ponta da polícia civil, não somente da cúpula. Então, temos aí para começar a necessidade da supressão de toda a parte disciplinar prevista no texto da lei orgânica encaminhada. Nós temos aí do artigo 60 ao artigo 196, na verdade, 136 artigos de 207, dois terços da lei orgânica tratam de regime disciplinar, de punições, deputado Márcio Galberto. Aí eu pergunto à vossa excelência, qual é a organicidade que tem uma lei orgânica que trata de punições e não trata de cargos, não trata de carreira. Nós vamos ter uma lei orgânica que organiza a nossa instituição para tratar da punição dos agentes. E, pasmem, essas punições já existem, já estão lá desde a década de 70. É, na verdade, uma compilação de decretos que vêm lá dos anos 70 e que agora passam por uma lei complementar estadual. Veja, deputado, não faz o menor sentido, já está prevista. Por favor. Permite uma parte, Márcio. É, a lei orgânica acaba acolhendo uma visão absolutamente distorcida da atividade policial ao inserir dentro do seu bojo um número exorbitante de punições, fazendo parecer para os desavisados e para aqueles que não vivem o dia a dia da polícia civil que o policial já não é punido suficientemente no seu dia a dia. Isso chega a ser exótico para não usar de um termo mais duro, entendeu? Então, sem dúvida alguma, nós precisamos modificar radicalmente, radicalmente, Márcio, toda essa parte. Obrigado pela parte. Na verdade, deputado, o que nós propomos é a supressão completa de todo esse capítulo, através da emenda 555. Porque, como falei, ela já existe no ordenamento jurídico. Nós estamos trazendo, através do que já existe, através de decretos, de uma época que nós queremos modernidade para a instituição, estamos regressando aos anos 70. Então, não faz o menor sentido. e o que eu havia dito anteriormente, se isso houvesse sido discutido anteriormente, certamente, nós não precisávamos passar por esse desgaste aqui na alérgia. Desnecessário. Nós teríamos que resolver isso internamente, mas, pela falta de interlocução dessas 600 e poucas emendas, deputado, nós poderíamos ter meia dúzia, porque, obviamente, nós não íamos chegar no consenso em todos os pontos. Mas, uma lei orgânica com 600 e poucas emendas, ela já demonstra por si só que não é uma lei orgânica que agrada a maioria da nossa instituição. Então, quanto a isso, a nossa posição é contra a supressão completa desse artigo. Avançando, também temos sugestões quanto às promoções, que é uma demanda da nossa categoria, privilegiarmos o critério de antiguidade. Então, hoje, nós já avançamos com o decreto de 2020, já melhoramos, que ainda não está vigente, porque as promoções na Polícia Civil também estão com muito atraso, obviamente, exceto os delegados, infelizmente, os delegados estão em dia, os dos agentes, ainda 2018, 2019 e 2020. Isso é algo histórico na nossa instituição também, deputado Márcio Galberto. E o que a gente quer que se privilegie, hoje já é, a partir desse decreto de 2020, que eu tive, nós tivemos, deputado Márcio Galberto, o senhor lembra disso, vossa excelência, nós participamos diretamente da construção desse decreto, que melhorou as promoções junto com a CEPROM, você deve estar lembrado, construímos e redigimos isso para que melhorássemos a várias mãos, exatamente, a várias mãos. Tivemos ali 50% para cada merecimento da antiguidade e também diminuímos um pouco da força do Conselho Superior de Polícia, que tinha 70% e passou a ter 80% das vagas por antiguidade e o resto sendo determinado pelo Conselho. Então, temos isso de forma que privilegiamos, temos que privilegiar, reforçar a antiguidade e não esquecendo que essa discricionariedade do Conselho, ela não pode ser como um dia foi no passado total. A gente conseguiu avançar de 70% para 80% e, quiçá, mais à frente, a gente consiga que seja 100%. todo o mérito seja reconhecido sem necessidade de votação. Temos também a questão da GHP, deputados, que em discussão e a LERJ nos ajudou também, como sempre, anteriormente, na reforma da Previdência, depois avançou na Lei de Proteção Social dos Militares e eles têm a previsão da GHP incidida sobre os triênios. isso é algo que torna, tornaria a Polícia Civil, a base da Polícia Civil de forma similar à base da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares e, principalmente, porque temos hoje ações individuais e coletivas em andamento, com centenas de colegas já tendo sido vitoriosos, e isso torna o salário desproporcional. A gente vai ter, dentro em breve, policiais com triênio sobre a GHP e policiais sem triênio na GHP, com dois salários distintos. Então, é algo que também nós sugerimos e foi proposto essa emenda e seria interessante que a gente pudesse avançar em relação a isso. Também, em relação aos cargos, e aí, essa questão, para nós, é fundamental. Foi perguntado o que é condição sine qua non para essa lei orgânica. Uma lei orgânica, sem cargos, é uma lei orgânica que não existe. Qual é a organicidade de uma lei orgânica que não trata de cargos? E nós temos um anseio de reestruturação da nossa carreira. Anseio esse que vem de uma luta nacional, inclusive. Não sei se os senhores sabem, mas a gente sempre muito imbuído, todos sabem que eu fui presidente do sindicato, o presidente da Copal também, os nossos diretores também, e diretores da nossa CobraPal em Brasília. Nós acompanhamos essa luta nacional e existe uma proposta de lei orgânica nacional, deputado, já apresentada ao Ministério da Justiça, que a qualquer hora será apresentada no Congresso Nacional já com o apoio da Senasp, que traz essa reestruturação que nós queremos que seja antecipada aqui e para que o Rio de Janeiro tenha esse pioneirismo. Não possamos ir a reboque de Brasília e, ao contrário, como sempre foi na história, nós possamos ter esse protagonismo e não ficar esperando que os ventos de Brasília modifiquem o que será modificado. Então, o que sugerimos é uma unificação dos cargos da base, tendo em vista que temos inspetores de polícia, oficiais de cartório policial e investigadores policiais que fazem o mesmo serviço, não é isso? No dia a dia, inclusive ganhando valores de raiz de forma diferenciada, absurdamente, sendo tratados de forma desproporcional e a lei ainda é uma lei retrógrada, trata o investigador policial como subordinado aos demais cargos, o que não ocorre na prática, o que nós propomos que sejam unificados esses três cargos em um cargo único de nível superior e com a nomenclatura de oficial de polícia, que é a nomenclatura que está sendo tratada em Brasília, a nível nacional. Então, essa seria, para os tiras, digamos assim, sem mexer com os delegados, os delegados têm lá a sua estrutura já consolidada, a gente não quer tratar disso, os delegados tratam eles, eles falam por eles, nós queremos aqui organizar a nossa carreira de tiras. Temos aí a polícia técnico-científica também, com alguns problemas, e queremos ouvi-los, mas sei aqui, das minhas colegas aqui, a Sifert, Corenchendler, que tem um pleito justo de transformação do cargo de papiloscopista policial e no cargo de perito de papiloscopista, o que já, inclusive, previsto em sede lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, de forma consolidada e também em outros estados. Além do que, deputados, é uma justiça para a função que efetivamente o perito papiloscopista exerce, ele exerce uma função pericial em que ele elabora laudos. Então, seria tão somente um reconhecimento da atividade que eles já exercem. Temos aí para concluir e dar continuidade à nossa lei orgânica, temos outros artigos, mas vou dar oportunidade para outras representações que também se pronunciarem. Para fechar, temos a composição do Conselho Superior de Polícia. O que acontece? Em outros estados, como em Minas, recentemente, no Distrito Federal, nós temos a representação mais equânime e não somente de um cargo. de 11 cargos previstos na Lei 3586, nós temos apenas um, que é o de delegado de polícia, que decide todas as questões estruturantes, as questões fundamentais e essenciais da nossa instituição. Então, o que propomos é que haja aí uma composição mais econômica, mais proporcional, para que os outros cargos, eles também possam ser ouvidos dentro das discussões que interessam a esses próprios cargos. cargos esses, deputado Rodrigo Amorim, que têm nível superior e alta complexidade, portanto, têm a possibilidade, sim, de participar de discussões estratégicas dentro da instituição. Nós, graças a Deus, já passamos daquela fase do passado da relação de casa grande com senzala. Nós, hoje, temos uma posição em que os agentes podem, eles têm competência e, no dia a dia, eles, de fato, exercem. Todos sabem disso. exercem funções, inclusive, de gestão na nossa polícia civil. Só não exercem mais, obviamente, que não tem essa oportunidade, que não nos é dada essa oportunidade, mas temos competência para tal. Então, o Conselho Superior de Polícia poderia refletir, sim, como em outras experiências de outros estados, uma possibilidade dos agentes discutirem os rumos da nossa instituição, de forma que a gente possa engrandecer a todos os cargos e refletir o interesse de toda a categoria, não somente da sua cúpula. Então, queria agradecer, por fim, a oportunidade aos deputados, agradecer de coração, e aqui falo como policial civil, há mais de 20 anos, apaixonado por essa instituição, querendo que a gente olhe para o futuro, esqueça o passado, tenha, entre definitivamente no século XXI, tenhamos uma instituição moderna, forte, unida, e que possamos, daqui para frente, avançar, sem esses gargalos que, infelizmente, até hoje, nos impediram de dar mais passo à frente. Agradeço a todos, um bom dia, fiquem com Deus. Parabéns, parabéns pelas palavras, obrigado pelas considerações. Deputada Marta Rocha. Não, eu só queria fazer só uma observação, eu até fiz aqui uma consulta informal, mas pedi que a polícia civil ao final responda às indagações, às observações. Por que eu estou falando isso? Que houve um grande debate na época que o secretário, o delegado Marcos Vinícius, de um projeto que tinha uma estrutura de um projeto de lei orgânica. Ao que chegou, para mim, naquele momento, houve, a gente viu aí nas redes sociais, doutora Gisele até merece uma referência aqui, houve um grande debate. Então, eu queria saber se essa questão disciplinar, naquele projeto anterior, ela teria ou não sido incluída. Entendeu por quê? Não, senhora, obrigada. Entendeu por quê? Por que a polícia civil entendeu? Ah lá, eles já estão dizendo que não. Então, só para a gente estabelecer um... Acho que a minha pergunta é pertinente. Estabelecer um parâmetro. Se naquele momento que houve um grande debate interno com os policiais civis, se essa questão de colocar o regime disciplinar foi colocado ou não, e o porquê de ter sido colocado, para a gente poder tentar sair daqui já com alguns ajustes. E, se possível, sempre indicar, eu estou fazendo aqui a anotação, sempre as emendas que vocês julgam importantes serem acolhidas. Obrigada. Eu só queria chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa que eu acho interessante que o Márcio falou. Vamos olhar para frente, gente. Vamos se unir, vamos fazer a coisa em conjunto. Delegado, tira. Já estou notando pelos discursos. Vamos se unir, gente. Não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço para achar que a gente aqui tem que se unir, conversar com as pessoas, com as representações. Tem que ter paz, tem que ter união. Essa desunião ou discursos beligerantes só interessam a quem não quer nos ajudar. Enquanto nós não tivermos essa cultura de nos ajudarmos mutuamente, desculpa, gente. Não vai ser legal. Vamos iniciar com paz. Vamos iniciar juntos. Porque na delegacia é assim. A gente não vive sem o tiro, o tiro não vive sem a gente. Aí só a gente que briga. Eu não entendo isso, cara. Uma união tão bacana no aumento, não foi? Todo mundo ali junto, não teve vaidade, todo mundo falou. Pô, cara, estou falando do meu coração, tá? A minha intenção é essa. É estar sempre do lado do policial, o policial está do meu lado e só isso que eu queria dizer. Tá bom? Essa é a minha posição, tá, gente? Essa é a minha posição. Porque isso só interessa as outras instituições que não gostam da gente. Mas tudo bem. Vamos embora. Eu só gostaria de fazer um adendo ao que o Márcio disse, mas antes de fazer esse adendo, Márcio, eu também gostaria de falar que nós estamos em uma audiência pública. que nós estamos em uma audiência pública. O norte deve ser esse, da concórdia, da unidade, porque o que está em causa superem muito os nossos interesses privados, sejam eles nobres ou sejam eles os mais mesquinhos. feitas essas considerações, a audiência pública, ainda que não siga esse norte, é um momento privilegiado onde todas as pessoas que desejem poderão falar aquilo que bem entenderem. Porque aqui é a casa do povo. Aqui nós não estamos como fiscais dos pronunciamentos de ninguém. E aqui ninguém será retalhado por falar aquilo que não nos agrade. Então, eu precisaria, eu preciso fazer essa colocação para vocês. E, por último, para não monopolizar demais essa audiência pública, em que eu também tenho esse direito de falar que é o mesmo de vocês. Nenhuma instituição poderá ser considerada uma instituição forte enquanto existir uma diferença salarial abissal entre aqueles que estão no topo da hierarquia e aqueles que estão na base. Isso é o básico. Uma instituição, para ser considerada forte, ela precisa fazer com que caia por terra essas diferenças muito grandes. E aí nós podemos olhar como referência, até mesmo para a Polícia Federal. Nós podemos olhar como referência para a PRF, com a questão dos cargos e salários, que é um sonho. E nós, se Deus quiser, a partir dessa lei orgânica, vamos caminhando para isso também. Então, não poderia deixar de passar as suas colocações, Márcio, porque tocaram fundo, se foram muito pertinentes, sem fazer essas considerações. Obrigado. Bem, dando continuidade, passar a palavra para a PERJ, o Tiago Hermida, fazer uso da palavra, se quiser fazer da tribuna. Falar da tribuna, Tiago. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia ao deputado Carlos Augusto, bom dia ao delegado Jansen, deputada Marta Rocha, deputado Galberto, deputado Amorim, e a todos os presentes, todos os representantes de entidade de classe, e a todos os policiais civis de uma forma democrática. Eu acredito que essa discussão aqui, ela traz à baila algo muito positivo, que é uma visão democrática da Polícia Civil, mas também traz algo muito negativo. uma lei orgânica onde a gente tem 680 emendas, mostra uma vontade muito grande dos deputados e uma insatisfação muito grande da classe também. Com toda certeza, aqui já foi dito que se antes fosse discutido de uma maneira democrática, não teríamos, obviamente, uma quantidade de emendas tão grande quanto está aqui sendo proposto. Eu acredito que seja unísono de todas as entidades de classe e de toda a Polícia Civil, esses pontos principais, sendo o primeiro deles a parte correcional, a parte da nossa corrigidoria, onde não foi feita nenhuma grande novidade, não foi trazida nenhuma grande novidade, me parece até que foi copiado muito da parte anterior e trazida para agora. Então, acredito também, enquanto policial civil, enquanto perito criminal, que deu um trabalho muito grande corrigi-la de forma com que seria melhor que fosse suprimida e que a gente conseguisse depois fazer um código de ética que se votasse uma outra forma de se fazer essa parte correcional. Vou ser bem breve também em demais questões, acredito também que seja unísono, deputados, a questão das promoções, hoje as promoções na polícia civil são uma verdadeira incógnita, um verdadeiro buraco negro onde a gente tem, por merecimento e por antiguidade, então, que seja feito, acredito que a forma mais correta que seja feita, se não 100% por antiguidade, um índice maior, bem maior do que é hoje por antiguidade, e menos por merecimento e com critérios objetivos. Quais são os objetivos, quais são os critérios para que seja feita uma promoção por merecimento? Hoje, na nossa polícia civil, a gente está tratando de promoções de anos atrás. Além de estarem atrasadas, e acredito que estão atrasadas também por conta dessa falta de objetividade, que seja feita principalmente por antiguidade. Hoje, a gente olha o boletim interno e, às vezes, não acredita no que vê. Você vê colegas que estão lá e são promovidos, enquanto outros que você tem certeza que mereciam aquele, literalmente, aquela promoção por merecimento, ali não configuram. Um outro ponto que eu gostaria de tocar, que já foi falado brilhantemente pelo Garcia, é a parte do treino em CD sobre GHP. Eu acho que isso realmente é o pleito maior de toda a polícia civil, até porque isso está na Constituição, está previsto na Constituição e, infelizmente, vários colegas precisam recorrer ao judiciário, precisam entrar na justiça para que isso seja feito. Então, se eles estão ganhando no judiciário, por que não já se abrir por completo para todo mundo? Gera um custo muito grande para o servidor, gera um estresse muito grande para o servidor de algo que já está previsto. Uma outra fala muito importante e aqui eu vou ser bem breve, o deputado Carlos Augusto foi muito feliz quando ele falou em democracia, em sermos todos unidos, onde todos precisamos ser um só e aí aqui eu lanço uma proposta para a nossa lei orgânica. Já que somos todos um só, já que temos que ser todos um só e eu acredito que o maior meio de se modificar as instituições e a sociedade como um todo seja a educação, por que não incluir na nossa lei orgânica para que todos os policiais possam fazer o curso superior de polícia. Eu acho que nunca é demais educação, eu acho que vem ao encontro também do que se preconiza enquanto unidade da polícia civil e eu acho que muito pouca coisa a gente pode impedir o acesso do cidadão e do policial. mas educação eu acho que a gente não pode negar a ninguém, seja em nenhum espectro, seja em nenhuma instituição. Então, uma das minhas, dos meus pleitos aqui seria que fosse aberto o curso superior de polícia para todos os policiais. Obviamente, não são todos que vão fazer, obviamente, não são todos que têm aptidão, obviamente, não são todos que se interessam, mas acredito que seja muito interessante dar a opção para que todos assim o façam. Lembrando também que está previsto na lei orgânica a superintendência de polícia técnico-científica, esse sim é um pleito específico, dois peritos criminais, isso também vem a um encontro de uma autonomia um pouco maior da polícia científica como um todo, a gente tem visto um trabalho brilhante da perícia no Rio de Janeiro, em casos como do Henrique Borel, em casos como Jacarezinho, em casos agora, recentes, a gente viu a perícia trazendo o valor técnico das investigações e acredito que sim, seja de grande valia para a polícia civil como um todo o advento da superintendência de polícia técnico-científica que não tirará, vale a pena aqui dizer, não tirará a perícia da polícia civil, do seio da polícia civil, continuará com os laços da polícia civil, continuará sobre a égide da corrigidoria, sobre a égide administrativa da polícia civil, mas dará um pouco mais de independência à polícia científica. Anistia Internacional hoje, a ONU hoje, ela preconiza inclusive que a polícia científica não esteja mais dentro de nenhuma unidade policial, dos estados da federação, 19 deles já não estão mais, mas esse nem é o nosso pleito na lei orgânica, Felipe, o nosso pleito é apenas a superintendência nesse momento de polícia técnico-científica, e que seja abarcado em nome de todas as entidades os pleitos mais uníssonos que eu acredito que sejam esses, a parte correcional, a parte de promoção e o triênio incidindo sobre o GHP. Muito obrigado. Colega, eu por mim essa parte correcional suprime tudo, tá? A doutora Marta Rocha também entende isso, os delegados, todo mundo tem que isso aí vai suprimir tudo, tá? Vocês podem esquecer isso aí tudo, que isso aí vai suprimir tudo, hein? Perde tempo falando isso é besteira, não. E a promoção de vocês é uma zona, uma bagunça, que nem eu, eu não entendo. Pode ser um momento muito bom para a gente corrigir isso, tá? Mas essa parte aí da correção, aí vocês podem esquecer isso aí que isso aí é palhaçada, rapaz, ela não vai suprimir tudo, eu vou brigar para, todo mundo aqui vai brigar para isso, tá? É só para vocês saberem que isso aí foi um equívoco, melhor dizendo, tá? A gente fala uma linguagem corriqueira parece até que tem palhaço lá e não tem, né? Peço desculpas. Isso foi um equívoco, entendeu? De repente recortaram, colaram, enfim, as pessoas trabalharam muito duro, mas todo mundo aqui eu acho que é, entendeu? Tá bom? Passar a palavra para o Cindy Paul, Luiz Cláudio presente aqui, desde já aqui transmitindo os cumprimentos de toda a mesa para a nossa querida Márcia. Bom dia, senhores deputados, bom dia, colegas policiais civis. Começo dizendo que eu não me preparei além do conhecimento de todos nós, porque nós esperávamos a Márcia aqui, todos nós sabemos, o filho da Márcia continua em coma há 75 dias do acidente, a situação é gravíssima, ela deve estar por chegar, deputado Rodrigo Morim, me disse que estava no caminho, mas o Cindy Paul não vai se furtar de falar sobre o tema que temos que tratar. Eu começo falando da total estranheza que o Cindy Paul teve do tratamento que foi dado na origem à lei orgânica que rege a polícia civil. Nós temos usado muita analogia do corpo. Inicialmente, a gente vai falar que a polícia civil é uma abstração jurídica, ela é um conjunto de regras no papel e que norteia a ação dos seus agentes a partir desse conjunto de regras. O corpo da polícia civil somos nós, nós fazemos a polícia civil. A sociedade, quando tem uma expectativa, um enfrentamento, quando critica, quando elogia, quando cobra, quando pede, quando recebe qualquer tipo de tratamento da polícia civil é através de um dos seus agentes. Não é através da norma jurídica que institui o que é polícia civil. E é muito estranho que a cabeça da polícia civil, em algum determinado momento, tenha pensado que ia fazer uma regulamentação para o corpo sem que o corpo participasse. a falta de diálogo, o obscurantismo com que essa lei foi proposta assusta aos policiais civis todos. Conversei com o Leonardo Afonso, o presidente de Sindelpol, agora, nesse momento, quando cheguei, Eduardo Miranda e outros representantes que aqui estão, conversamos juntos e esse é o principal ponto que nós temos que trazer. outra coisa interessante é que a quantidade de propostas de emendas já mostra para nós o absurdo diante do qual e o absurdo no qual nós nos propomos a trabalhar. Se nós formos elencar aqui os problemas da polícia civil, nós vamos falar e eu vou ter que repetir o colega perito que me antecedeu aqui. As promoções que nenhum policial civil, nenhum policial civil a não ser os do CEPROM conhecem os critérios de promoção, são capazes de compreender isso. Eu tenho 20 anos de polícia civil e toda vez que eu tento compreender o processo que envolve a promoção de um policial de carreira da polícia civil, quer seja perito, quer seja investigador, quer seja oficial de cartório, todos nós não compreendemos. é impossível que a minha vida profissional seja regulada por algo que eu não compreendo. Tem que rever isso. Outros absurdos, é impossível que eu trabalho com um colega investigador policial, ele exerça a mesma função que eu e o salário dele seja diferenciado e os benefícios dele sejam diferenciados. é impossível que um técnico de necrópsia trabalhe junto de um auxiliar de necrópsia e não tenha os mesmos benefícios e o mesmo tratamento da instituição. É impossível que um perito em que pese toda a formação do perito que eu respeito exerça um trabalho absolutamente similar ao do papiloscopista e não tenha um tratamento igualitário. a quem interessa essa partição da polícia judiciária? A quem interessa que a polícia judiciária não se compreenda como tal? O que é a polícia judiciária? Um louco? Um demente que não se compreende? Porque, em última instância, é o que acontece. Estou vendo aqui diversos colegas e se nós formos perguntar a cada um deles quais são os critérios que nos regem? Nós vamos ficar sem compreender isso. É impossível, por exemplo, que aconteça o que aconteceu essa semana. A PGE fornece aos seus servidores, ela se preocupa. Vou voltar um pouco antes. Eu vim da iniciativa privada. E na iniciativa privada tem um olhar que diz o seguinte, o maior patrimônio da nossa empresa é o nosso funcionário. por que eu formo esse funcionário ao longo de muitos anos? Por que eu preparo esse funcionário? Porque é ele que produz a iniciativa privada, tem a clara noção de que o corpo físico da empresa são seus funcionários. A polícia civil, não. Então, ela acha razoável que um perito seja baleado e seja conduzido para o Hospital Geral Getúlio Vargas, e eu estive lá, e seja colocado na mesma ala, no mesmo andar, justamente que os criminosos contra os quais as forças de segurança do Estado foram lá se contrapor. E há que se lembrar que um policial civil, um policial no Estado do Rio de Janeiro, se for assaltado, ele vai ser sumariamente executado por ser policial. Nós, policiais civis e militares, temos no bolso cada um de nós, e eu, quando faço as minhas palestras, eu falo sobre isso, isso aqui é uma pena de morte na frente da minha família. E se eu não der a sorte de morrer ali e depender de uma assistência médica, eu sacrifico, eu me sacrifico e pago um plano de saúde, eu pago R$ 2.200 de plano de saúde em razão da minha idade, pago a mil. Mas a maior parte dos policiais civis não tem acesso a um plano de saúde. Como é que pode alguém que trabalha com a sua saúde, que trabalha com a exposição da sua vida, não ter a cobertura da sua empresa? Não se fala disso. Discute-se correição, regras correcionais, discute-se a independência como secretaria, a entrada de verba para uma secretaria, a autonomia de gestão dessa secretaria, de que adianta uma autonomia de gestão dessa secretaria se não é para privilegiar o seu corpo, aqueles que fazem acontecer. Então, nós precisamos ter, eu não vou ficar teorizando aqui, a minha voz é a voz do tira, é a voz do colega que está na delegacia agora. A minha voz é a voz daqueles dois ou três que estão num plantão que deveria ter dez, quinze, oito. É essa a voz, é a voz da total insatisfação. Outra coisa que nos causa estranheza, nós tivemos aqui a votação de uma lei. Uma lei que visava a prover o mínimo razoável de apoio para que o policial civil pudesse se alimentar. e se locomover. Essa lei foi aprovada por unanimidade, eu estava sentada ali. É uma lei mais do que justa. A lei foi para o governo do Estado. O governo do Estado vetou a lei com os seus argumentos. Perfeito. Ok. Voltou para cá, essa casa legislativa derrubou o veto. E o governador descumpriu a lei que está vigente. Nós tivemos um instrumento, o Sindipol foi ao MP e fez uma denúncia. Mas, se não me engano, essa casa é a casa que fiscaliza as ações do Executivo. E nós não vimos, senhores deputados, partir daqui nenhum tipo, pelo menos nós não tivemos conhecimento disso, de uma contraposição, de uma cobrança nesse sentido. se hoje nós estamos diante da discussão de uma lei orgânica que vai reger o órgão, o corpo da Polícia Civil, nós temos que ter atenção para essas coisas. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, o que o Tira precisa é comer, se locomover e ter segurança. E, quando nós falamos disso, tem-se a impressão de que nós estamos muito focados só na nossa categoria. nenhum empresário vai investir num Estado que não tenha um ambiente seguro para o seu negócio. É só nós olharmos a debandada gigantesca de empresas para São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. É só nós olharmos o cinturão industrial do Rio de Janeiro, que está em penúria. Então, a ação das forças de segurança impacta a economia. E eu não estou falando de segurança jurídica apenas. Estou falando daquela segurança de transitar, de ir e vir. É disso que eu estou falando. Então, a voz do Tira, senhores deputados, deputada Marta Rocha, a voz do Tira, deputado Rodrigo Amorim, nossa amiga, amigo do Sindipol, é um pedido para que a Lerge abrace a polícia civil. Mas o corpo da polícia civil são os agentes. Nós somos majoritários. Não há disputa de classe aqui, sou amigo dos delegados. Mas não há como ter essa distinção num corpo que majoritariamente é feito de peritos, agentes, técnicos de necrópsia, auxiliares de necrópsia. Ou o corpo todo discute o destino da polícia civil, do seu próprio corpo, ou nós vamos nos deparar exatamente com o que nós temos aqui. Uma lei que foi gestada em segredo, nós, o Sindipol, pedimos para ver, não podemos, Leonardo Afonso, Eduardo Miranda, presidente e vice do Sindipol, pediram para ver e não tiveram acesso. Os dois sindicatos da categoria não tiveram acesso. E aí nós pegamos com um projeto de lei que tem 600 emendas, eu acho. O que, por si só, já denota a total incapacidade de atender a cada um de nós. A voz do Tira é simples. Nós queremos dar a nossa vida como nós damos em prol da polícia civil. Nós queremos trabalhar sacrificados, trabalhando por dois, três, quatro, porque falta gente no plantão, em nome da polícia civil. Agora, nós não aceitamos, não aceitaremos os tiras, os agentes da polícia civil não aceitarão ser tratados como pessoas de segunda categoria. Não aceitaremos isso. É inaceitável. Ou a polícia civil respeita integralmente os seus agentes, reconhece o valor dos seus agentes, ou ela vai definhar porque o corpo que são os agentes vai morrer. Nós estamos morrendo, nós estamos adoecendo, os policiais adoecem, as delegacias estão lotadas de pessoas doentes por causa da total falta de cuidado da instituição com o seu corpo, com os seus agentes. Detalhes técnicos, vamos discutir daqui para frente. O importante hoje é a tiragem do Estado do Rio de Janeiro, os agentes da polícia civil dizerem o seguinte, não estamos satisfeitos, não aceitamos o que nos foi proposto, não aceitaremos, não aceitaremos, exatamente como sempre fizemos, com ordem, respeitando a disciplina, respeitando a hierarquia. entretanto, nós não somos cidadãos de segunda categoria. Aqui tem mestrados, doutorados, todos nós temos terceiro grau, todos nós temos plena capacidade cognitiva de participar da elaboração de uma lei. Nós não aceitamos isso. É uma humilhação. O que propuseram para nós é uma humilhação. Muito obrigado. Bem, passar a palavra para Adepol. Para o Jaime, por favor. Bom dia. Cumprimento a todos, inicialmente na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Amorim, a quem cabe a honrosa missão da relatoria desse projeto de lei. Cumprimento os deputados, os excelentíssimos senhores deputados Márcio Gualberto, Carlos Augusto, Marta Rocha, aos quais faço aqui de público um reconhecimento, nosso preito de gratidão, pelas suas atuações na reforma previdenciária que tramitou no passado e que certamente foi uma das melhores reformas desse país e que se deve em parte à sensibilidade do governador e em outra parte também à luta feita por esta casa e por esses deputados que foram aqui nominados. portanto a gente fica muito tranquilo com relação ao projeto de lei orgânica porque sabemos da sensibilidade que esta casa tem para com a questão policial. Além disso, a responsabilidade de estar aqui falando em nome da ADEPOL, que é uma associação centenária representada no Brasil inteiro e que tem na sua presidência o decano da Polícia Judiciária, o doutor Vladimir Sérgio Reale, que tem toda uma luta pelas prerrogativas da Polícia Judiciária perante o Supremo Tribunal Federal de maneira que a responsabilidade é que é em dobro. Primeiramente, com relação ao projeto de lei, à iniciativa, é desnecessário, reconhece evidentemente que não houve a permissão. Só gostaria também de cumprimentar o doutor Tarcísio Jansen, e a Secretaria de Polícia Civil foi muito feliz em indicar o doutor Tarcísio Jansen porque eu rememoro aqui o seu passado classista e nossas andanças por Brasília na luta por uma série de prerrogativas nossas na PEC 37 de maneira que o doutor Tarcísio Jansen que está na administração tem um passado de defesa da Polícia Judiciária que é aqui reconhecido de público. E, bom, a lei orgânica de fato faltou essa interlocução, isso se reflete na referta de emendas, foram mais emendas do que costumam ser apresentadas, mas vamos aqui citar Confúcio e dizer o seguinte mais vale acender uma vela do que emprecar a escuridão. De maneira que o fato é que estamos aqui, o processo legislativo tem esse escopo, o de discutir os projetos de lei, está de parabéns o governador pela iniciativa e agora é aqui nesta casa que as necessárias correções serão e deverão ser feitas. Bom, dito isto, o policial civil ele é referto de deveres, os deveres são ipso facto, o fato de você ser um policial civil já te coloca uma série de deveres, de maneira que o que a lei orgânica tem que fazer é contemplar vantagens, prerrogativas, valorização, é isso que deve, é isso que se espera, pelo menos a classe, dos policiais, de uma lei orgânica. E nesse sentido, nós pontuaríamos inicialmente a emenda 637 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto que coloca o triênio na base de cálculo incidindo na base de cálculo da gratificação do GHP de habilitação profissional. Na verdade, isso já é objeto de demanda judicial, temos uma ação coletiva ajuizada na vara de fazenda é um erro crasso, porque a lei diz que deverá incidir nessa gratificação os vencimentos. E aí, como existe uma série de rubricas, acabam considerando o vencimento apenas para a incidência dessa GHP. Então, de maneira que, se acolhermos a emenda do delegado Carlos Augusto, estaremos desafogando o poder judiciário de uma demanda desnecessária e dando a devida valorização, porque isso vai, na prática, consistir num substancial aumento salarial, uma correção salarial para todos os deputados. Então, eu chamaria a atenção para a magnitude dessa emenda que vai, sobremaneira, valorizar o policial civil. Em segundo lugar, a questão das promoções. Isso também é, digamos assim, até uma comum nos opinião de que há que se ter critérios objetivos, as promoções estão muito sujeitas à subjetividade, sobretudo ao chamado merecimento, e nós temos como parâmetro a Polícia Federal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, instituições adultas, maduras, emancipadas, nas quais eles optaram pelo seguinte, a regra de promoção é a antiguidade e acabou. É uma regra que não tem discussão e o objetivo é quem chegou na frente. Até entendo que isso não funcione na iniciativa privada, mas o poder público tem suas peculiaridades, o serviço público tem suas peculiaridades e, na prática, essas instituições que avançaram, que se emanciparam, que são instituições adultas, elas adotam apenas e simplesmente a promoção por antiguidade. Entretanto, o ótimo é inimigo do bom, nós ficaríamos satisfeitos se fossem contempladas uma ou outra emenda que vou citar aqui. A primeira delas, mais uma vez, do nosso incansável deputado e delegado Carlos Augusto, a emenda 172, em que prevê o seguinte critério, dois terços por antiguidade e um terço por merecimento. Já seria um grande avanço, permaneceria a promoção por merecimento naqueles casos realmente excepcionais, em que o policial tenha se mostrado acima da curva e teríamos a maioria sendo promovida por merecimento e evitando situações como as que nós conhecemos de policiais que estão há 35, 38 anos e ainda não chegaram ao topo da carreira. Na Polícia Federal, por exemplo, nós temos a regra seguinte, salvo engano, 10 ou 13 anos de carreira e curso superior de polícia e aí a promoção para a classe especial. E, aliás, o curso superior de polícia também é outro fator interessante de ser valorizado, foi uma das experiências mais ricas, enriquecedoras que eu tive na minha carreira foi ter feito o curso superior de polícia e acho que realmente ele deveria ser condição para promoções e remoções e deveria ser levado mais a sério. E, certamente, a extensão para as demais carreiras não há por que não fazê-la, não há por que afastar as demais carreiras dessa oportunidade de conhecer o trabalho de polícias mundo afora. Bom, tem também a emenda do deputado, do eminente deputado Flávio Serafini que estabelece três quartos de antiguidade e um quarto de merecimento, ainda vai um pouco além de qualquer sorte, quer seja a emenda 172, quer seja 210, se fossem acolhidas, certamente estaremos dando um grande passo na nossa emancipação. Ficarmos menos sujeitos ao compadrio, enfim, a situação atual tem que ficar concentrânea com o que as instituições mais maduras, adultas, fazem no que tange às suas promoções. Finalmente, um outro ponto também que parece muito importante e que nós salientamos aqui, foi objeto da emenda da eminente deputada Marta Rocha, a emenda 314, que trata da licença sindical. e esse é um ponto absolutamente importante, necessário. Como é que você vai conceber um presidente de sindicato, alguém que necessariamente vai estar defendendo os pleitos das suas categorias, sujeito à perseguição, sujeito a retaliações, porque está no exercício da função. Então, evidentemente, se existem atividades meio em que o policial deixa de exercer a atividade fim de polícia judiciária para exercer, que é uma função administrativa, que é uma sessão num outro órgão, enfim, não há porquê não se contemplar a licença sindical para que o policial seja autoridade, seja agente, possa exercer na sua plenitude o seu mandato. E lembrando, inclusive, que a emenda sindical está contemplada na Constituição do Estado, no artigo 84, parágrafo único, e na emenda constitucional 90 do ano passado, no ato das disposições constitucionais transitórias, que a regulamentou. Portanto, se essa emenda da deputada Marta Rocha for contemplada, a emenda 314, estaremos reforçando a importância e as garantias da liderança sindical na nossa lei orgânica. Finalmente, e eu já passei do tempo, peço desculpas aqui por ter sido um pouco prolixo, mas a questão disciplinar, eu lembro que nós temos hoje na Corregedoria um Corregedor bastante participativo, bastante aberto, democrático, que tem posições, inclusive, a favor da justiça consensual para o processo administrativo, quer dizer, ele defende, por exemplo, termos de ajustamento de conduta para punições leves, defende suspensão condicional do processo administrativo, de maneira que certamente é alguém que poderia estar dando uma enorme contribuição para o incremento e a melhoria de toda essa normatividade correcional. E, mais uma vez, conclamando aí a todos, repetindo aqui, ecoando as palavras do delegado Carlos Augusto, que nos congreguemos, nos unamos em prol de uma polícia judiciária forte, sem divisões, porque é essa união que vai nos fortalecer. Muito obrigado. Um bom dia. Presidente. Oi. Queria fazer apenas algumas observações e pedir a atenção de vossa excelência quando foi examinar as emendas. Primeiro, dizer que nós também apresentamos emenda 632, que também fala sobre a incidência da base de cálculo da GHP em cima do triênio. Emenda 632. Pedir também uma atenção à emenda 633, que fala sobre... A gente faz uma majoração dos valores considerando os cursos de aperfeiçoamento. A gente majora os valores atribuídos em relação aos que são previstos hoje. E nessa questão também da promoção, acho que também a voz pacífica, porque eu estou percebendo que tem três linhas que são muito definidas na fala de todas as associações. Primeiro, a extinção da parte correcional, retirada da parte correcional, como já colocado aqui, inclusive, que isso não estava no material que foi amplamente discutido. A segunda questão é a GHP, a questão dos treinos da GHP. E, por último, não menos importante, a questão da promoção. Então, eu queria pedir atenção de vossa excelência para as emendas 359 e 361. A 359 é aquela que fala da promoção por última classe, independente do número de vagas, desde que o policial tenha 20 anos na última, na classe imediatamente anterior. E a emenda 361 é aquela que fala que será considerado promovido policial civil que vier a falecer ou for aposentado sem que tenha sido decretada a promoção no prazo legal que ela deveria ter sido decretada. O que eu quero dizer com isso? Poderia ter sido promovido, não foi, por inércia da instituição. Então, que em caso de morte ou aposentadoria, independente da necessidade de um ato de promoção que seja feita a promoção imediata. Então, pedir só a vossa excelência para quando for fazer análise das emendas, considerando que essas são pertinentes ao tema que a gente está debatendo aqui, pedir a atenção de vossa excelência para a emenda 632, 633, 359 e 361. Obrigada. 632, 633, 359 e 361, que são pertinentes aos temas da promoção e da questão da GHP contra ele. Tala Marta Rocha, quero cumprimentar toda a equipe da CCJ ali presente, estão antenados aí no que diz respeito às emendas, dizer que no que foi citado me parece, mais uma vez, ratificando os nossos mandatos aí, sempre voltados para a discussão da Polícia Civil, nós recebemos, nós quatro, todas as representações, então por conta disso também muitas emendas são replicadas, eu também sou autor de emendas em relação ao triênio, em relação à extinção das punições, da questão da punitiva e também de vencimento, curso superior, entre outras mais, por isso que é importante a compilação e que possamos aproveitar os textos dessas emendas para que a gente possa chegar à redação final. Até porque eu, como relator, eu tenho automaticamente que abrir mão de emendas, então por isso que é importante que essas emendas também sejam de autoria do deputado da Marta Rocha, Carlos Augusto, o Alberto, que a gente possa juntos estabelecer a redação final para o substitutivo. Passar, quer falar, do deputado Carlos Augusto? Que as nossas emendas, quem quiser assinar conosco, melhorá-las, todos podemos fazer juntos, tá? Minhas emendas todas. Muito bom. Bem, passar a palavra para o Sindelpol, para o doutor Leonardo. Já passou o tempo. Já passou o tempo. Já passou o tempo. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, deputado Roberto, deputado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha e cumprimento também o meu colega doutor Jansen, representante da Polícia Civil. Primeiro, agradecer à Assembleia Legislativa a possibilidade de dialogarmos, de conversarmos, de debatermos a Polícia Civil. Porque, lamentavelmente, a Secretaria de Polícia Civil teve uma postura arrogante, prepotente, não conversou com absolutamente ninguém, seja delegado, seja oficial de cartório, seja inspetor, papiloscopista, comissário, perito, não conversou com absolutamente ninguém, fruto de uma prepotência entendendo que eles, numa sala secreta, poderiam dizer o que é melhor para a Polícia Civil. Sendo que o debate é fundamental, é necessário. Só uma correção aqui, os delegados também não foram ouvidos. Essa lei é de uma meia dúzia para meia dúzia. E aqui, eu tenho a tranquilidade, e falo isso com muita tranquilidade, porque em outubro do ano passado, passamos aqui um mês debatendo as reformas que o Estado queria fazer. E a Alerj se demonstrou parceira do servidor que conseguimos, na verdade, para os policiais civis, uma reforma menos gravosa do que em outros estados. isso porque conseguiu dialogar, conseguiu ouvir. Isso que é importante para se discutir uma lei orgânica. A lei orgânica, ela, o que faz uma lei orgânica? Determina a organicidade da instituição, reafirma a atribuição da instituição, mas, como muito bem falou aqui, falaram aqui outros colegas, necessariamente, a lei orgânica tem de prever garantias e direitos dos seus servidores. Porque não é possível você determinar só a organicidade da instituição e largar os seus servidores ao vento, ao léu. E aí, qualquer administrador que sente naquela cadeira faça o que quiser com o servidor. E, pelo contrário, temos que garantir os direitos do servidor, que o servidor com direitos respeitados trabalha melhor, presta o melhor serviço e quem ganha com isso é a população. E, infelizmente, a polícia civil, ela, de maneira, quanto mais, ela desrespeita os direitos dos servidores. Eu vou citar três exemplos aqui rapidamente só para os senhores entenderem como é que funciona a polícia civil. A polícia civil, até 2013, os policiais, sejam delegados, os inspetores, os oficiais de cartório, não tiravam férias. Um direito que, desde 1925, é reconhecido no nosso país, não tiravam férias. Foi necessário um decreto do governador, em 2013, para que os policiais fossem obrigados a tirar férias. Esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo, nós temos uma lei desde 2015 que prevê a unidade prisional da polícia civil a ser gerida pela própria corrigidoria. ou seja, desde 2015, deveríamos ter uma unidade prisional para abarcar os presos, policiais civis presos que estejam sendo julgados e, desde 2015, seja chefe de polícia, secretário de polícia, ninguém cumpre a lei. Até hoje, estamos esperando. E, por último, último exemplo, apenas para citar como é a administração da polícia civil de forma quanto mais desrespeita os direitos dos servidores. Em outubro do ano passado, esta casa, numa emenda constitucional, regulamentou o direito da licença sindical que passou a valer a partir de 1º de janeiro desse ano. Há uma previsão na Constituição do Estado, artigo 84, parágrafo único, que prevê a licença sindical, faltava uma regulamentação. esta casa, esse parlamento, aprovou no ADCT, artigo 99, a 101, a regulamentação transitória para que os dirigentes classistas pudessem exercer o seu mandato. Eu ingressei com o pedido administrativo em janeiro. Estou até hoje aguardando. Quer dizer, não aguardei mais que fui para a justiça. Consegui exercer o meu direito através da justiça. Infelizmente, é esse o pensamento dos dirigentes da Secretaria de Polícia. Isso de maneira quanto mais ao longo dos anos. Por isso, a necessidade e o anseio de todos os dirigentes classistas aqui de nós termos na nossa lei orgânica direitos e garantias dos servidores, sejam os delegados, os inspetores, os papiloscopistas. É necessário isso. Fazendo essa pequena introdução aqui, nós entendemos que é necessária a aprovação da lei orgânica. Agradecemos ao governador o envio, acreditamos que foi induzido ao erro, com certeza, quando veio aqui entregar essa proposta de lei orgânica dizendo que estava contemplando, foi um equívoco. Foi induzido ao erro e acreditamos que, nesse parlamento, vamos conseguir debater e dialogar para que tenhamos, ao final, uma lei orgânica minimamente razoável. Entendemos também que a autonomia da instituição não deve ser discutida, como bem colocado pela deputada Marta Rocha, é pedra de toque de todos nós. Entendemos que a manutenção como secretaria de Estado é fundamental para uma melhora da prestação de serviço, mas muitos outros pontos devem ser alterados. Não obstante, nós tivemos 688 emendas, enquanto que, por exemplo, na lei de proteção social dos militares foram 260 emendas. No projeto de lei que regulamenta a polícia penal foram 130 emendas. Por que 688 emendas? Exatamente pela total falta de diálogo da secretaria, não só com as entidades, com os parlamentares que estão aqui na mesa. Nós temos três policiais civis, três policiais civis no parlamento, nenhum deles sequer foi consultado. O deputado Rodrigo Amorim, vice-líder do governo, defende a pauta de segurança pública, sequer foi consultado. Enfim, temos a expectativa que aqui vamos conseguir debater e dialogar para melhorar essa lei orgânica, que entendemos que não podemos perder essa oportunidade. Se faz necessária a aprovação, são 218 anos esperando, mas ao passo que da forma como veio, não pode ser. temos que melhorá-la. Vou pontuar aqui quatro pontos rapidamente. Primeiro ponto, muitos já falaram aqui da parte correcional, completamente absurdo, repete o decreto lei 218, 75, tipos penais abertos, ou seja, dos 207 artigos, 136 falam da parte correcional. Um desavisado pode pegar a lei orgânica entender entender que a secretaria está privilegiando a corregidoria. Equívoco. Não está. Não está. Vou citar dois exemplos. Desde 2019, quando foi instituída a secretaria de Polícia Civil, acabou-se a quarentena dos funcionários da corregidoria. uma prerrogativa importante, a pessoa está na corregidoria, às vezes está investigando um outro colega, aí daqui a um mês vai ser removida, pode ser removida para a delegacia que ela está investigando. Havia essa previsão de quarentena. Em 2019, acabaram, e a secretaria até hoje não editou nenhum tipo de decreto nesse sentido. Tem emendas para corrigir isso. Outro ponto também importante, por exemplo, desde janeiro desse ano, os agentes da corregidoria pararam de ganhar a gratificação que ganhavam pelo fato de exercerem um labor na corregidoria. Então, a secretaria não está preocupada com a corregidoria. Não está. De modo que a repetição desse decreto da parte corregidoria é completamente equivocada e nós entendemos que a supressão total é importante. Já melhora o texto. com relação à promoção. A nossa promoção, metade das vagas são por antiguidade e a outra metade por merecimento. Com relação aos delegados, o merecimento é algo difícil de compreender. Não é possível saber o que é merecimento, como se faz, como é que você alcança o merecimento, porque não tem regra. É extremamente subjetivo o compromisso. o padrio e a amizade são as regras que pautam o merecimento. Isso é inconcebível para uma instituição que tem 218 anos e quer ser democrática, quer prestar o melhor serviço à população. Temos que ter uma alteração nessa questão de promoção. Entendemos que o ideal seria que todas as promoções fossem por antiguidade. e se não for possível que nós aumentemos o número de vagas por antiguidade, três quartos, dois terços, e ao mesmo tempo que tracemos um mínimo de regras objetivas no merecimento. Porque com raríssimas exceções, há exceções, óbvio, mas não o delegado para ser promovido por merecimento tem de ser amigo do chefe, senão não vai ser promovido. Então, assim, esse é um ponto importante que a gente também gostaria de alterar na sala orgânica. Um outro ponto que já foi colocado aqui é a questão da GHP. Nós temos aqui, só para esclarecer, nós temos emenda do deputado Rodrigo Amorim, deputado Carlos Augusto, deputado da Marta Rocha, no mesmo sentido que a GHP também seja a base de cálculo para a incidência do triênio. Isso já ocorre com os policiais militares, já ocorre com os bombeiros militares, só nós que não conseguimos. Por conseguinte, alguns de nós estão indo à justiça, estão ganhando esse direito, isso está ferindo a isonomia, porque uns têm, outros não têm. Então, uma maneira da gente corrigir é colocar a GHP na base de incidência de cálculo do triênio. Um outro ponto importante que deve ser corrigido também é o trabalho extra e o acúmulo de funções não remunerado na polícia civil. Hoje, nós temos, por exemplo, uma delegacia que funciona como central de flagrantes. E ali, o delegado e os agentes, eles lavam os flagrantes de uma delegacia de oito ou dez delegacias ao seu entorno. E esses agentes não recebem nenhum aumento remuneratório em razão disso. Ou seja, estão exercendo uma função a mais e não são remunerados por isso. Da mesma forma, o delegado, quando ele acumula uma outra delegacia, cobre um outro delegado que está de férias, não recebe absolutamente nada mais por isso. Isso tem que ser corrigido também. Nós não temos hospital, a polícia civil não tem hospital para ajudar, para auxiliar os policiais que necessitem de alguma questão relacionada à saúde. Por isso é importante também, assim como em outras instituições, termos um auxílio para os policiais pagarem o seu próprio plano de saúde. Nós temos funções de confiança com irrisórias remunerações, isso tem que ser corrigido também. Todos esses pontos que eu estou abordando aqui, há emendas para a correção desses pontos. Então, é muito importante que a gente debata, aqui eu tenho a tranquilidade, que a gente vai conseguir debater aqui, deputados, porque nós não conseguimos debater antes. Mas aqui eu tenho a tranquilidade e a satisfação de que vou ser ouvido, vamos dialogar e, ao final, vamos tentar melhorar o projeto de lei orgânica, que a intenção é melhorar a condição do policial para que ele preste o melhor serviço e quem ganha com isso é a população fluminense. Agradeço, muito obrigado, bom dia. passar a palavra para a Paul, a senhora Alessandra, por favor, seja muito bem-vindo, Sifred, seja muito bem-vinda. Oléu, Oléu, tem emenda para a saúde, para a educação, auxílio e moradia, tem emenda. A gente vai brigar por tudo. Vamos brigar por tudo, meu irmão. Boa tarde, queria cumprimentar a mesa, o presidente, doutor Rodrigo Amorim, os outros deputados, Carlos Augusto, doutora Marta Rocha, o Alberto, que saiu, se ausentou, e também o representante da Secretaria de Polícia Civil, doutor Jansen. Meu nome é Alessandra, como o doutor Rodrigo falou, sou presidente da Associação de Papiloscopistas dos Policiais aqui do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, eu gostaria de ressaltar a importância da aprovação de uma lei orgânica para a nossa instituição, isso é muito importante. Com a ressalva, já foi falado aqui várias vezes, que os policiais da base não foram ouvidos, os representantes das entidades de classe não foram ouvidos, mas a gente espera, assim como na reforma previdenciária, que a Alerj consiga fazer os ajustes necessários. Um espanto também, a gente recebeu a parte disciplinar, já foi falado aqui também, no Melior, com 207 artigos, 136 sobre regime disciplinar, e que não tem nada de novo, a maior parte é cópia do Estatuto de 1975, Regulamento de 1980, pré-constituição de 1988, daí já vê o absurdo. A PAU faz a defesa da supressão do capítulo 5, supressão total, e para posterior regulamentação por lei ordinária. Tem uma emenda sobre essa supressão, a emenda 555. Acerca das promoções, a gente está junto com tudo que foi falado aqui, fazemos a defesa da redistribuição das vagas de promoção, aumentando a proporção das vagas por antiguidade. Tem duas emendas aí, a 172 e a 210, a PAU gostaria muito que a contiguidade passasse para 3 quartos, gestão de 1 quarto apenas para merecimento, que daria maior objetividade ao assunto. A gente vê aí papiloscopistas com 15, eu tenho 17 anos, ainda sou papiloscopista de segunda, então é muito difícil a promoção das categorias de base. Sobre a GHP, tem três emendas, até dos deputados que constam na mesa, a 632, a 637 e a 660, a gente defende, juntamente com todas as outras categorias, a incidência dos treinos sobre a base de cálculo da GHP. É uma questão de equidade com as forças de segurança, com as irmãs, porque a PEMERG, a Polícia Militar, tem essa incidência, o Corpo de Bombeiros também, o Corpo de Bombeiros, já existem colegas policiais que tiveram esse direito garantido na sede judicial, então a gente defende a incidência nessas três emendas importantes, 632, 637 e 660. Os papiloscopistas, eu queria agradecer ao Márcio Garcia, que abraçou a gente com a Copol, nós temos um pleito específico, que é muito importante, que é a redenominação do cargo para perito papiloscopista. Atende a necessidade de modernização e adequação a realidade da nossa atividade pericial que a gente já desempenha. Nossos resultados são notórios dentro da própria instituição, que já reconhece a nossa atividade como pericial por meio de resoluções, e os nossos laudos já são reconhecidos por lei. Artigo 35, da 3586, de 2001. Já existe jurisprudência do STF, além de uma tendência nacional e um clamor da nossa categoria. seria o reconhecimento da dedicação dos papiloscopistas ao trabalho. Eu posso citar um caso agora recente, a tragédia de Petrópolis, em que 96% da identificação das vítimas fatais foi feita pela papiloscopia em tempo recorde. Não existiu isso em Brumadinho, nem no World Trade Center, em qualquer outro lugar do mundo. O que foi feito pelos papiloscopistas aqui no Rio de Janeiro, muitos subiram até sem RAI, sem hora extra, como voluntários. Isso aí foi um feito inédito. Então, seria o reconhecimento da nossa dedicação. Eu poderia citar outros casos importantes agora na Vila Cruzeiro, no evento que teve agora na Vila Cruzeiro, todos os mortos foram identificados em tempo real, e tudo isso sendo passado para a imprensa e para a Secretaria de Segurança. Como o nosso colega Hermida falou, nós entendemos importante a superintendência de Polícia Técnica, nós não apoiamos que a Polícia Técnica alcance o estado de superintendência, mas nós queremos uma gestão mais inclusiva, que abranja a possibilidade de todos os cargos de ingresso de nível superior da ativa em atividade exerçam o cargo de superintendente. não existe hierarquia entre os cargos que exercem a atividade pericial do grupo técnico-científico, então é injustificável a manutenção do texto original do artigo 21 do projeto de lei 55 de 2021. Eu queria agradecer a oportunidade e vamos com tudo. Parabenizar a perita papiloscopista Alessandra, passar a palavra para o Sindiperge Felipe Guimarães. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos deputados esta casa pela oportunidade, porque, aliás, realmente é a casa do povo, porque é só aqui que nós viemos a ser ouvidos, como servidores e como cidadãos. A lei orgânica é muito esperada por todos nós para modernizar a polícia e para valorizar os policiais. Só que, infelizmente, esse projeto ainda precisa de muitas mudanças. Temos 688 emendas, mas elas ainda precisam ser votadas. Faço coro com todos os colegas, supressão total da parte correcional, mais de dois terços da lei voltada para a punição do policial, aproveitando legislação que sequer foi recepcionada pela Constituição de 88. também com relação à questão das promoções, porque é muito complicado um colega que está há 30 anos realizando trabalho de excelência, não tem punição e ele não chega no topo da carreira. 30 anos. Eu tive um colega, um comissário, que ele foi promovido com 40 anos de casa e no ano seguinte ele morreu, foi assassinado. Demorou 40 anos para chegar no topo da carreira. Então, defesa das emendas 172-210, ampliação da porcentagem para a antiguidade. Também as emendas 359, o colega que está há 20 anos na instituição, a um nível de chegar no topo é a promoção, e a 361, em caso de morte e aposentadoria. Também é necessário modificar a aposentadoria por bravura, para que ela não abarque só a situação de confronto, mas também o colega que traz grandes contribuições para a instituição não necessariamente ligadas ao confronto, porque a nossa instituição é de investigação, é de perícia. Temos aqui, por exemplo, as emendas 01 e 460. E quanto à motivação dos profissionais, além da promoção, faço coro novamente. Incidência do triênio sobre o GHP, isonomia com a polícia militar, com os bombeiros, isonomia com os colegas que ganharam na justiça, porque todos nós, quando queremos algum direito, temos que ir na justiça. É a incidência do GHP, de adicional noturno. Isso é errado, porque isso está, inclusive, previsto na Constituição Federal e Estadual. Especificamente no cargo da questão da polícia técnica, uma justa também seria incidência sobre a gratificação de nível superior. com relação aos peritos, mais especificamente, é necessário garantir cargo horário para a redação dos laudos, porque é o nosso trabalho final. O trabalho do perito só se completa com a entrega do laudo. E não tem essa previsão, Atubal. Inclusive, essa é uma previsão do artigo 3º da Lei 12.030, de 2009, que até hoje não foi regulamentada aqui no Estado. precisamos incentivar a melhoria contínua dos policiais. Quem faz mestrado, quem faz doutorado, quem agrega conhecimento, seja para a área científica, seja para a área de direito também, que é necessária a formação contínua, precisa receber um a mais. Aqui, só citando algumas emendas, temos para a do HP 632, 637, 660, também tem a necessidade de auxílio de saúde, como foi pontuado pelos colegas, estamos em uma instituição que é risco de morte e não temos apoio nenhum. Inclusive, não apenas a morte violenta, mas o adoecimento psíquico, o adoecimento mental. Então, é necessário um auxílio. Temos, nesse sentido, a emenda 78 e tem a 625, que ela tem a possibilidade de vários benefícios ao policial para a regulamentação futura. Com relação, novamente, à perícia, não posso deixar de lembrar que o Rio de Janeiro, historicamente, é um dos estados mais atrasados numa maior autonomia da polícia, da polícia científica, da perícia. Até 2021, nós éramos o único estado em que a direção não era de perito. Felizmente, a atual administração modificou isso. Além disso, em 19 estados, a perícia é autônoma. Não estamos defendendo aqui, estamos defendendo aqui uma maior autonomia dentro da polícia civil, que é a nossa casa. e é importante consolidar isso na lei orgânica, porque esse é o entendimento do governo atual. E o próximo governo, será que vai ter o mesmo entendimento? Por isso, todos esses avanços da polícia científica, da polícia civil, têm que ser por meio da lei orgânica, porque o decreto é muito pouco. Com relação à reestruturação dos cargos, a posição da perícia, não só do Rio de Janeiro, mas nacional, é seguirmos a lei 12.030 de 2009, que ela tem normas gerais da perícia oficial criminal, porque a competência para polícias estaduais é concorrente. A federação, a União, faz normas gerais, e os estados fazem as normas específicas. Então, a nossa defesa é que vá pela baliza da 12.030 desde 2009, que até hoje não foi regulamentada no estado. com relação aos papiloscopistas, com eles que eu respeito muito o trabalho, a nossa posição é a mesma que o deputado defende, maior união. E tem maior união do que você ser a mesma coisa, porque para ser perito você tem o ônus e o bônus. Atualmente, o perito criminal é engenheiro, ele é químico, ele é veterinário, tem mais de 10 profissões para ser perito criminal. e é tudo um único cargo. A perícia criminal, a perícia oficial, ela nasceu para fornecer conhecimento que o bacharel de direito não conhece. Ah, eu preciso de um conhecimento de um médico. Então, eu preciso de um perito legista na instituição. Então, esse é o nascimento da perícia. Não tem sentido você ter um cargo específico de um conhecimento que nem é superior. Mas os colegas, eles têm um trabalho muito importante, então, o nosso ponto é que o meio termo aceitável pela classe, não só do Rio de Janeiro, uma posição nacional, seria uma união num único cargo. Inclusive, existem até emendas propostas nesse sentido na I-688. E com relação a, para finalizar, nossa subsecretaria dirigida por perito, no caso, a nomenclatura seria superintendência, temos as emendas 02, 216, 457 e 602. E como seria uma superintendência a nível de subsecretaria, também é imprescindível que tenha uma cadeira no Conselho Superior de Polícia. Então, esses eram os pontos que o Sindiperd tem que trazer em relação à visão dos peritos oficiais, criminais e legistas. Obrigado. Quero o ósseo. Eu gostaria de fazer uma observação no que diz respeito à questão das promoções e não é um posicionamento fechado, mas é um posicionamento para que haja um debate mesmo com os principais interessados. Nós temos toda uma parte que tratará disso. Mas vejam, eu compreendo que no que diz respeito à promoção não devem existir barreiras. O policial deu o tempo dele, ele vai sendo promovido ininterruptamente, sem essas condicionantes. A promoção é um momento em que a instituição reconhece o valor do seu servidor, no caso, nós, policiais civis. esses cursos que os colegas fazem de aperfeiçoamento, seja uma pós, um mestrado, um doutorado, que criemos um mecanismo que incida diretamente na questão salarial, mas sem ser uma condicionante para a promoção. Então, é apenas uma visão não fechada que vai requerer um debate, mas, falando a grosso modo, é o posicionamento que eu tenho. Nós precisamos facilitar a vida do policial na hora em que ele tem que ser promovido e não dificultarmos isso. A nossa atividade por si só, ela já tem suas dificuldades, não preciso dizer mais nada sobre isso, colegas baleados, colegas mortos, famílias ameaçadas, você não pode relaxar em um minuto, então, a promoção é um momento de respiro. Portanto, compreendo que não deve haver nenhum obstáculo nesse momento. É isso. Márcio, eu não sei se você falou só de antiguidade, não, só por antiguidade, só, ah, entendi, porque eu fico com medo também de não ter um pedacinho para o cara que se arrebenta, coisa e tal, o cara que trabalha muito, e aí todo mundo parar de ter aquele ímpeto, senão, todo mundo vai por antiguidade, o cara trabalha mal, trabalha bem, então, tem que ter um pedacinho, mas com critérios, meritocracia, tem que ter critério objetivo, senão é amigo, senão é complicado, e o cara está lá, é difícil, é difícil, é um trabalho difícil, esse negócio de promoção, não é fácil, não, mas, desculpa, eu não tinha entendido, tem que ter um pedacinho para o cara que é mais atrevido, senão joga todo mundo para a vala comum, respeitando, logicamente, a pessoa, também por antiguidade, sem esse critério ridículo, absurdo, critério nojento que hoje a gente vê, não é? Eu conversava ali com um colega, e agradeço demais, mas, por exemplo, ele chegou a comissário com mais de 40 anos de polícia, sabe, então, isso é incabível, isso é impensável, se o colega teve uma atitude de bravura, ele vai, digamos que existe um intertício aí de quatro anos para ir sendo promovido, diminuindo também o número de classes, de classes, por exemplo, e digamos que dentro desse espaço ele já havia sido promovido por antiguidade, mas se no momento seguinte, no ato contínuo, ele tiver um posicionamento de bravura, que ele seja, normalmente, promovido, eu vejo mistério, ele foi promovido por antiguidade, no mês seguinte, ele, sei lá, trocou o tiro, ou ele fez, participou de uma investigação de máxima repercussão, que ele seja promovido, então, de novo, sem problema algum. Então, é basicamente nesse sentido que foi a minha fala, mas se nós esquecermos o que eu disse, ficarmos, nos concentrarmos que o momento da promoção não pode ser um momento de empecilho, mas de facilitação, entenderam o que eu quis dizer. Obrigado. passar a palavra para a comissão dos investigadores policiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o senhor André Luiz. Boa tarde a todos. Excelente o senhor deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão dos servidores públicos, deputado Márcio Galberto, deputado Carlos Augusto, doutor Jansen, uma vez mais do meu boa tarde. Meu nome é André Barbato, André Barbato, falei longe do microfone aqui. Sou investigador policial há 12 anos, dos quais oito lotados na Coordenadoria de Recursos Especiais. E sou membro da comissão dos investigadores policiais do Rio de Janeiro. Enfim, é um dia esperado por todos nós aqui, porque a LO é um anseio antigo, muito antigo, todos os policiais civis da instituição como um todo. e aí alguns números chamaram a nossa atenção aqui e eu por estar falando já quase que no final dos oradores prescritos ali na lista, eu tenho dois desafios. Primeiro, não ser muito chato que está se aproximando do final e segundo, não falar a mesma as coisas. Então vamos dar uma mudada aqui. Muitos números saltaram os nossos olhos. 207. 207 foi muito falado aqui. é a quantidade de artigos que tem no texto do PLC 55. A LO. Dos quais oito, esse número não foi falado, oito e apenas oito artigos mencionam prerrogativas, garantias e direitos dos servidores. E basicamente eles foram reeditados da legislação vigente. Então a gente nota que como foi falado, inclusive foi levantado pelo deputado Carlos Augusto que a questão correcional vai ser suprimida. Dois terços da lei foi separada para esse detalhe. Não é engraçado, a gente vem aqui falar e não é a impressão de que nós temos que, nossa, nós estamos preocupados com a questão correcional. Não, não é nada disso, não se trata disso. se trata da não previsão de direitos, garantias, prerrogativas e tal que nós precisamos ter. Esse é que é o problema, esse disparate, esse descompasso, isso não vibra de uma maneira é complicado demais você compreender isso aí. Muito complicado. Mas vamos lá. A gente não tem como, é inconcebível, por exemplo, a gente na atual conjuntura, a gente já avançado quase um quarto de século XXI, a gente tem um cargo na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cujo nível de escolaridade exigido, não estou menosprezando ninguém, pelo amor de Deus, não me interpele até mal, mas nível fundamental, deputado. Exige esse nível fundamental para cargo na Polícia Civil. Então, a gente vai se debruçar com uma lei orgânica, não tem como a gente fazer isso sem uma modernização, uma estrutura de categoria. É a gente fechar os olhos para o servidor como um todo, servidor policial, é fechar os olhos para a instituição, é fechar os olhos para a sociedade que depende dos nossos serviços policiais. Então, trazendo para o ponto específico que me traz aqui na tribuna, é inconcebível também a gente ter uma diferenciação entre cargos que fazem as mesmas funções. a Polícia Civil assim caminhou, o Estado assim caminhou, a direção da instituição assim caminhou. Todos nós, falo isso dos agentes da autoridade, dos agentes de Polícia Estadual, o Grupo 3 da nossa lei, todos nós fazemos as mesmas coisas, todos nós fomos habilitados da mesma maneira. olha, não há Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro com funções segmentadas. É um absurdo se imaginar, não, o cargo de investigador historicamente é a união de quatro funções, essas funções desapareceram. se você pegar atribuições de um e de outro, o que vai diferenciar é uma palavra, um pequeno termo ali, outro acolá, e no final, deputado, no final das atribuições, diz lá, dos investigadores policiais, e outras atribuições que se fizerem necessárias. É aí que o Estado se pega para pagar menos, exigir o mesmo de todos nós. Então não se trata de capacitação ou falta de habilitação. Eu também desafio aqui a gente levantar um número. Da minha turma que eu vejo que tem alguém, algumas pessoas estão presentes aí, eu garanto aos senhores, garanto aos senhores de cada dez investigadores atualmente, nove, nove tem nível superior. Isso eu estou sendo conservador. Estou sendo conservador. Mas vamos lá. Na prática, o que diferencia os cargos, e aqui faço um novo parênteses aos inspetores, oficiais de cartório aqui, não estou falando nada contrário ao cargo de senhores, a cada um, até porque não podia, porque a minha esposa é oficiais de cartório, se não em casa, já viu. Então, o que diferencia é a questão meramente formal é o nível de escolaridade. Não se trata de, repito, capacitação, habilitação, etc. E, logicamente, os cargos de nível superior, eu estou mencionando aqui, inspetores, oficiais de cartório, são seis classes, nós, investigadores, três classes. Quando eu me apresentei, falei que tenho 12 anos de polícia. Há dois anos, ou seja, com dez, dadas ao trabalho que desenvolvi, fiz especializações que fiz, etc., cheguei ao topo da minha carreira. com dez anos. Um terço do tempo, que, se Deus quiser, vou completar ele na polícia, a gente tem que trabalhar. E um terço do tempo, cheguei no topo da minha carreira. Como é que o servidor policial vai ter o ímpeto, como foi falado na mesa aqui, aquele ímpeto, aquela coisa, para dar mais 20 anos de trabalho, sabendo que você não vai andar um milímetro, que você não vai alçar mais nada na sua carreira policial. É muito complicado. Ah, mas você quer dizer... Não. É extremamente complicado e injusto para falar a verdade, no caso. E eu vou trazer aqui uma ilustração, é importante a gente trazer dados, que dados ajudam a gente a ilustrar a situação. A retórica, às vezes, ela é muito complicada. Vou trazer um dado aqui que é a questão do RAIS. É o regime adicional de serviço. Aí está a maior injustiça que existe, para com os investigadores. Mas vamos lá. Um inspetor, um oficial de cartório, um RAIS, regime adicional de serviço, de 12 horas, ele está, o feirinho está ganhando hoje, a quantia de R$ 444,12. 12 horas. O investigador, para estar sentado ao lado do inspetor ou do oficial de cartório, na mesma viatura, na mesma ocorrência, no mesmo serviço, no mesmo trabalho, em regime adicional, ele vai ganhar 25% a menos. É como se o disparo daquele vagabundo do jacaré que fosse atingir o inspetor e o oficial de cartório, fosse atingir 25% menos em mim. Como é que ficam meus dois filhos em casa? Um mais velho de 9 e um de 4. Como é que a gente vai justificar isso? O serviço é o mesmo. Repito, volto um pouco mais. na minha apresentação, falei que dos 12 anos, 8 anos de coordenadoria de recursos especiais. Lá, cargo e classe não tem importância. Eu digo só vocês. A irmandade que foi construída lá deixa isso aí tudo de lado. A questão é a seguinte, a gente está a todo momento, a todo momento, sujeito a esse tipo de coisa. aí como é que pode se justificar um colega receber 444 reais em regime adicional de serviço em 12 horas e o outro por ser investigador fazendo as mesmas coisas, lotado no mesmo lugar, correndo os mesmos riscos, etc., ganhar, alferir a importância, não estou dizendo que é pouco, estou dizendo que comparado é injusto, 333 reais, quer dizer, 25% a menos. A gente tem que parar para pensar e a gente se debruçar de uma vez por todas sobre essas questões. Então, se a gente analisar por qualquer ou quaisquer prismas essa situação, isso tem que mudar de uma vez por todas. Seja que é justo, é injusto, e eu vou dizer até, eu avanço mais, digo até que é ilegal, isso é ilegal, porque isso está configurando um locupletamento. o Estado está oferindo vantagem, porque exige do investigador trabalho, serviço, que é capaz de fazer, etc., tal qual o inspetor oficial de cartório, pagando muito menos. Vejam, senhores, que eu, repito, na minha apresentação, falo por mim, e projeto isso aos meus pares, estou no topo da minha carreira, investigador policial de primeira, oferindo o que os demais cargos oferem entrando pela base. E eu tenho mais 20 anos de ímpeto, de apresentar ímpeto, apresentar resultado, correr atrás, etc., enfim. Agora, me faltam incentivos para aquilo. E vamos seguindo aqui. Aqui é um dado importante, essa questão, esta casa aqui, já se debruçou sobre o caso. O ano era em 2017, um projeto de lei de autoria do então deputado Zaqueu Teixeira, evoluiu esse projeto, esse projeto foi aprovado pela casa, foi ao governo do Opezão, ele vetou, e o projeto foi derrubado, ou melhor, o veto foi derrubado na LERG, quer dizer, a LERG demonstrou, demonstrou realmente que essa questão que eu estou trazendo aqui, eles têm compromisso em mudar, compromisso em alterar isso aí. A LERG está compromissada realmente, derrubou. Só que existiu o vício, o vício de iniciativa no projeto, sabíamos disso. Mesmo assim, a lei produziu efeitos, quer dizer, ela não foi eficaz, mas os efeitos legais foram, produziu, não deu nenhuma alteração para os investigadores, poderia e deveria ter dado nesse lapso temporal, até que em 2019, uma ação da PGE foi julgada procedente e ela foi declarada incondicional pelo vício de iniciativa. A Comissão dos Investigadores com o auxílio das entidades de classe, sobretudo, Copol, Marcio e Neira, meus, não tenho nem palavras para escrevê-los aí, mas enfim, conseguimos que viesse uma mensagem do governador a respeito do nível de escolaridade, quer dizer, o governo do Estado está comprometido com isso. A LERG já demonstrou anteriormente, o governo do Estado está comprometido, e aí foi gerado o projeto de lei 3278, que entrou em pauta no dia 4 de novembro de 2020. É um detalhe que aproximou os investigadores do deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim, vice-líder do governo, na época que nós soubemos na noite anterior da pauta, a gente tinha muita esperança desse projeto ser apreciado e ser aprovado, nós soubemos que o projeto seria retirado de pauta. No dia seguinte, viemos, cumprir tabela, o então deputado Márcio Pacheco, líder do governo, pediu uma parte e retirou o projeto de pauta. E o então presidente, o siciliano, o deputado siciliano, dirigiu-se ao deputado Márcio Pacheco e perguntou, mas para quando? Vou pautar semana que vem, é o suficiente? Não, sim, semana que vem. Semana que vem está completando um ano e oito meses. Enfim, estamos agora diante de um momento ímpar para isso ser sanado. A LERJ já se mostrou favorável, o governador encaminhando a mensagem se mostrou favorável, os senhores deputados têm tudo na mão para essa questão específica ser sanado. então eu vou utilizar até uns termos que o próprio deputado Carlos Augusto mencionou agora aqui, a questão da união, que é melhor a união do que a unificação, união do que a unificação dos cargos. E reestrutura, reestruturação de cargos e classes não pode ser como quer o artigo 204 do PLC 55, ah, vai vir por lei posterior, lei posterior. Nós somos brasileiros, a gente sabe o que essas terminologias abertas querem dizer. Lei posterior, quando? Quanto se mede posterior? Não pode ser assim, então, se a gente está tratando de lei orgânica, reestruturação é uma condição, sine qua non, para estar ali. É isso que tem que ser feito. Então, a nossa união vai partir, vai ser consolidada e vai ser documentada através da unificação dos cargos. Repito aqui, falo especificamente, por ser representante da Comissão dos Investigadores, do grupo 3, da lei 3586, estou falando ali dos agentes de polícia estadual, eu sei que tem demandas individualizadas na questão da perícia, nós somos totalmente favoráveis também. e nesse específico tema, eu trago aqui realmente a terminologia que nós desejamos, que foi aprovada em Assembleia Geral do Sindipol, todos temos que passar a ser oficiais de polícia civil, e temos emendas nesse sentido, o deputado Márcio Galberto tem emendas, o deputado Marta Rocha, que se fazia presente até então, tem emendas nesse sentido, e é isso aqui que a Comissão dos Investigadores vem trazer, pontuar a necessidade da reestruturação de cargos e classes estar contida no texto da lei orgânica, especificamente corrigindo essa injustiça histórica, essa ilegalidade que faz o Estado se locupletar com os nossos serviços, com a nossa capacitação, e de um outro dado interessante, há delegacias e delegacias sensíveis que são geridas, auxiliando os delegados titulares, são geridas por investigadores policiais, por quê? Capacitação? Não tem? Tem. Habilitação? Tem. Então o que mede isso? A polícia civil tem que se modernizar. A lei orgânica está aí para isso, a oportunidade está na mão dos senhores parlamentares. Repito, a LERJ já se debruçou, já se mostrou favorável derrubando o veto do então governador Pesão em 2017, e o governador, mais recentemente, emitiu uma mensagem que por pouco não foi aprovada, mas já demonstrou seu maior interesse. Creio que o deputado Rodrigo Amorim está empenhado nisso, nós temos conhecimento nesse sentido, ele está empenhado nessas questões, até porque foi muito atuante na questão do concurso para o cargo, a gente também está muito antenado nessa questão, e fica aqui o nosso apelo que a reestruturação nesses termos com um cargo único, com a unificação investigador, oficiais de cartório, inspetores e oficial de polícia civil, tal qual aprovado em Assembleia do Sindipol. Agradeço a oportunidade em nome dos meus amigos investigadores, em nome da comissão e meu nome, agradeço a todos os senhores. Boa tarde. Só para fazer um adendo, dizer que, obviamente, que eu sou absolutamente favorável a um nível superior na polícia civil, para os cargos da polícia civil, evidentemente. A gente tinha uma questão pontual ali, que era o concurso que já tinha um edital em andamento, já tinha uma autorização pronta, e por segurança jurídica não era possível mexer naquele momento. Mas, obviamente, que será a posição uniforme aqui, de todos nós, na elaboração do texto final, obviamente, levar em consideração o nível superior para toda a polícia civil, porque, igualando as carreiras, porque é questão de merecimento, é questão lógica de valorização da carreira. Bem, quero... Quero chamar aqui o Nicom Paul, senhor Nilson, por favor. sem antes passar a palavra para o meu amigo deputado Salema, para fazer uma saudação. Deputado Coronel Salema. Aperta de novo. Boa tarde a todos. Eu estava em outro compromisso, aí vim correndo aqui para acompanhar os debates, mas vocês podem ter certeza que o Amorim, aqui como presidente da comissão de servidores, o Carlos Augusto, aqui na presidência da comissão de segurança, a gente compondo também, eu junto com o Gualberto, a doutora Marta também, que teve que se ausentar. A gente está muito antenado com essas questões, e podem ter certeza que a investigação dos senhores está sendo canalizada da melhor forma. A gente tem debatido isso aqui internamente, e com certeza a polícia civil não ficará esquecida, que a gente tenha esse compromisso com os senhores, porque no dia a dia quem está aí no combate, independente de pandemia ou não pandemia, são os policiais da segurança pública, aqui representados hoje pela polícia civil, nossa co-irmã, eu já atuei de forma conjunta nos meus 30 e tantos anos, independente de ter um sistema de metas, a gente já atuava junto com os senhores, então eu tenho boas relações, e não seria agora que vocês seriam abandonados. Então, o Amorim é um grande porta-voz, Carlos Augusto, o Gualberto e a doutora Marta que teve que se ausentar, e vocês podem contar também com o nosso gabinete lá, que a gente está acompanhando da melhor forma possível, para que vocês sejam atendidos nas suas reivindicações, porque é um marco histórico, e a gente tem que marcar também nossa trajetória aqui, atendendo as reivindicações justas da polícia civil do Estado de Janeiro, que é uma das mais antigas aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, é a mais antiga do Brasil, não é? Não sei. Ah, não sabe, logo você? É a mais antiga, não é? É a mais antiga do Brasil, então não pode ser desprestigiada nesse momento. Então, parabéns a todos vocês pelo que represento aqui no Rio de Janeiro, e a gente está junto com a maior admiração e orgulho de ser parte dessa comissão também. Parabéns a todos vocês, estamos juntos. Benilson, com a palavra. senhor presidente, senhor presidente, Rodrigo Amorim, saudando o senhor, saúdo a todos os deputados, o nosso doutor Carlos Augusto, quero agradecer o convite feito ao NICOMPOL, e também exteriorizar aqui a alegria de termos participado ativamente com as demais entidades, juntos, no que resultou na recomposição salarial, junto do governador, através do nosso deputado Carlos Augusto, conseguimos a reunião, e aí saímos dali realmente felizes por conseguirmos uma agenda com o nosso governador de Estado para tratarmos do assunto da reposição, que foi aí o que todo mundo recebeu, os 18%, sem demais comentários sobre isso. Aproveitar também, aqui, para benlizar o nosso inspetor, o nosso amigo deputado Márcio Alberto, a qual eu tenho um respeito grande, e com certeza Deus vai continuar abençoando a sua legislatura, o nosso deputado Salermo, também coronel Salermo, que Deus também possa abençoar. Não posso deixar de citar, presente aqui nessa plenária, o meu presidente, da União de Comissários de Polícia do Estado, comissário Frank Bertoldo, a quem devoto respeito, nosso veterano, nosso decano. e gostaria de dizer para todos que a Unicompol se posiciona da seguinte maneira. A lei orgânica apresentada trata-se de um avanço significativo para a categoria, levando em consideração que estamos esperando por 30 anos, uma vez que está determinada na Constituição Estadual, desde 1989. O momento foi oportuno e, na verdade, trata-se de grande conquista para a Polícia Civil. O status de secretaria e a previsão de autonomia financeira é algo louvável. Mas a falta de debate com os representantes de classe com certeza deixou a lei orgânica carente de terem inclusos vários dispositivos que devem inclusivos através das emendas e, com certeza, serão apresentadas como foram pelos nossos deputados. A lei orgânica é a maior e disciplinará todo o funcionamento da Polícia Civil, bem como toda a estrutura organizacional, e tão esperadas diretrizes referentes aos direitos, deveres e prerrogativas dos servidores. Surpreendentemente, não foi descrito na lei orgânica a valorização do policial com a estruturação das suas carreiras. Foram totalmente esquecidas, diferente da lei orgânica da Polícia Militar, que tratou do soldado até o seu coronel. A Unicompol representa os comissários de polícia do Estado do Rio de Janeiro, tendo como sua principal prerrogativa à defesa dos direitos e interesses dos comissários. Por esse motivo, tenho o dever de intervir em prol dos mesmos e apoiar no interesse das categorias da Polícia Civil como um todo, principalmente nós, da tiragem. Lembrando que os comissários de polícia foram instituídos em 25 de maio de 1810, fazendo parte da história do Brasil. E sabemos que, depois de 30 anos da existência, ela deixou, na verdade, de vigorar o cargo e passou, através da Lei 4368, de 2004, a existir a classe do comissário de polícia inserida na Lei 3856, de 2001, e passou a ser, então, o ápice da carreira dos cargos de inspetor de polícia e oficial de cartório. A lei orgânica, somos dignos de reconhecimento por parte da Secretaria do Governo do Estado, pois trabalhamos exercendo função de outro cargo. E não temos nossas atribuições criadas por lei devidamente respeitada, sendo a Resolução 933, de 2006, sendo lei morta, até hoje, não sendo acatada. A lei orgânica, elaborada no âmbito da Secretaria Polícia Civil, não teve participação da Unicompal e nem, tampouco, das demais categorias. Vale salientar a diferença total trazida pelo nosso secretário Marcos Vinicius, o único secretário que reuniu todas as classes para debate e trazendo ali a possibilidade de trazermos ideias, inclusive com a presença do deputado Márcio Galberto, que esteve lá junto conosco. Então, houve, naquele momento, uma discussão. Porém, os delegados de polícia devem buscar melhores condições, contudo, considerando que a elaboração da lei orgânica que ocorreu no âmbito da Polícia Civil, se esperava naturalmente a busca de melhores condições, não só para eles, mas para todos. Apesar que foi dito pelo presidente do Sindelpol que, na realidade, também não buscou-se nada em referência aos delegados, a não ser uma meia dúzia, a palavra do presidente do Sindelpol. Então, não explicar na lei orgânica direitos, prerrogativas, garantias, bem como a especificação das atribuições de cada cargo, é não reconhecer a aplicação e o valor do policial civil. no excelente desempenho da instituição que é a nossa CEPOL. A Unicampol afirma que o texto apresentado não representa nenhuma intenção de integração dos carros, muito pelo contrário, ela deixou todos os carros por fora. Afirma ainda que não houve convocação daquela secretaria para a Unicampol participar, bem como, voltamos a dizer, as demais entidades. O texto atual não agradou a esmagadora maioria dos policiais civis, não tendo solucionado a mínima parte dos inúmeros problemas enfrentados pelos mesmos. Diante dessa introdução, eu quero aqui também ressaltar a reunião feita pela PERG, com o POL, a POL, CINDELPOL, CINDPERG e a DEPOL. Essa reunião nos permitiu traçarmos quatro pontos que foram defendidos pelos meus amigos que antecederam, com exceção da comissão dos investigadores que não se fizeram presentes na reunião, mas foi muito bem aqui defendido, deixando já desde claro que a Unicampol também apoia os investigadores no nível superior. Como também a defesa dos papiloscopistas peritos também recebe o apoio dessa nossa União de Comissários de Polícia do Estado. Voltando assim, nós tratamos, como pediram para citar emendas, a emenda modificativa número 80 do nosso deputado Eurico Júnior, trata exatamente da classe dos comissários e essa classe dos comissários vem porque nós discordamos da nomenclatura usada na lei orgânica chamando agentes da autoridade. Nós não somos propriedade das autoridades de Polícia Civil do Estado. Nós somos agentes de autoridade ou somos agentes de Polícia Civil, mas não somos agentes da autoridade. Não pode haver esse pensamento de propriedade, senhor deputado. Nós temos que entender que os cargos são distintos e a propriedade é do Estado e não da autoridade policial. Por isso, nós defendemos que na realidade seja criada a colocação do agente de Polícia ou não, porque não, já que colocaram oficial de Polícia, como está sendo apresentado pela lei orgânica nacional, mas defendemos aqui também que onde há hierarquia, há disciplina, nós temos que entender que a classe mais elevada não é criada por nós. Acabei de deixar bem claro, que essa casa aprovou, não é um apelido como às vezes alguns dizem, comissário é apelido, não, nós temos as nossas atribuições determinadas pela Relusão do SESREG, a 936-2016, e essa casa aqui aprovou exatamente como classe mais alta a classe dos comissários de Polícia. Então, nós fazemos questão e pedimos que os deputados mantenham isso, que se crie oficial de Polícia, mas a classe mais elevada seja mantida a comissário de Polícia do Estado de Rio de Janeiro, não só pela sua história, mas também pela sua prontidão, atribuição e dedicação dentro dessa instituição. Sou comissário de Polícia desde 2010, servidor público concursado em 98, tomado posse em 9 de abril de 1990, chefiando vários lugares, inclusive as últimas nossas foram nas defraudações, e hoje lotado na delegacia de antissequestro. nós temos visto na realidade a importância de se manter o equilíbrio das classes, sim, e temos visto também que muitos comissários de Polícia têm sido desrespeitados, sendo colocados para atirar plantão lá no portão da cidade de Polícia, e isso não é admitido. Toda vez que a Unicompol é procurada para intervir, a Unicompol intervém em favor dos comissários, que não tem que estar dando plantão na cidade da Polícia, está no ápice da carreira, a nossa defesa é que seja mantida a nomenclatura como classe mais elevada aos comissários de Polícia e também as suas atribuições mencionadas exatamente na resolução 933. E essas atribuições estão contidas na emenda aditiva número 85 também do nosso deputado Eurico Júnior. Outra questão que nós gostaríamos de falar foi sobre valorização. foi criado também pela resolução 933 parágrafo 3º o curso CGCOM que é o curso de especialização de gestão de comissários de polícia. Isso não pode ser esquecido, não se pode criar algo, as pessoas se envolvem, participam e aquilo é esquecido para lá como se não fizesse, não valesse para nada. Lei morta. Então, para que formar os comissários de polícia com especialização em gestão se na verdade eles são chefiados por outros que não são sequer comissários de polícia. Eu faço aqui um adendo, um reclamo. Nós temos a nossa SRF, Serviço de Registro Funcionais, da nossa Polícia Civil, local sempre ocupado por um policial. E até agora, essa semana, tivemos um local com dados sensíveis dos policiais civis de todo o Estado, chefiado por alguém que nem policial é. Eu gostaria que isso ficasse aqui registrado, um absurdo. Nem policial é. E proíbe policiais de entrar na sessão. É inadmissível isso. Eu, comissário de polícia com 32 anos de casa, não posso entrar num serviço que é da minha instituição. Vou repetir. Então, eu não posso admitir, nós temos hoje o Departamento Geral de Gestão de Pessoas e temos o SRF, Serviço de Registro Funcionais. Esse serviço sempre foi ocupado por comissários, primeiro por policiais. Depois os policiais, eu falo os policiais, quem? Os oficiais de cartório. Luiz Fernando foi chefe muitos anos ali. Depois passou para Osvaldo, depois passou para o Manhãs, que chefiou por 20 anos o SRF. Então, quando me ofertaram aquela chefia, eu não quis fazê-la. Falei, não, mãe, eu não quero assumir isso aqui. E, espantosamente, me surge alguém que não é sequer do quadro da Polícia Civil para chefiar um serviço de dados sensíveis, considerado pela corredoria como dados sensíveis. é a pasta de todos os policiais civis do Estado. E hoje nós temos lá, exatamente, além dos policiais civis, cinco pessoas que não fazem parte, subordinada diretamente a essa chefia que não é policial civil. Eu não estou discutindo, vê se vocês entendem, que fosse um policial civil. Não estou discutindo aqui cargo, não. Que fosse um investigador, que fosse um oficial de cartório, que fosse um inspetor, que fosse um policial civil. Alguém da casa. Muito obrigado, Sr. Paca. Minhas referências ao senhor. Que fosse alguém da casa. Então, o que acontece? Oi, agora foi. Então, eu não poderia deixar de falar isso. Porque um dos meus policiais, amigos, particular, foi posto para fora da sala, porque ele não era policial lotado no serviço. Então, ele foi convidado a se retirar. Então, a chefe, que até essa semana passada estava nessa situação, ainda continua chefiando, porque foi colocado alguém que não pode chefiar, então, ela chefia por... O jockey. Eu ouvi falar jockey do polícia. Agora, o jockey daquele que não é polícia, eu nunca vi. Então, é a primeira vez, tenho liberdade nessa plenária para poder, então, narrar um fato que me gerou tristeza e muita estranheza. Mas cabe à atual secretaria tomar suas devidas providências e a comunicação aos demais colegas que aqui se fazem presente. Então, gostaria de retornar sobre a questão dos comissários. Eu gostaríamos de falar sobre a questão da emenda modificativa 78. Esse é um clamor. Foi feito... Meu deputado, presidente dessa mesa, meu presidente da comissão de segurança pública, foi feito um grupo de telegram com 2.500 policiais e, dentro disso, fizemos uma votação entre hospital e plano de saúde. Nós não queremos hospital. O bombeiro e a PM quer ficar livre daquele elefante branco. Nós queremos ter condições de ter um plano de saúde que possa, na verdade, atender a nossa família então seria de bom ao vitre. E aí nós criamos exatamente a emenda modificativa no artigo 38 da nossa lei. Eu vou fazer, a única que eu vou fazer menção é de fazer leitura. E ela foi... Ela venceu essa eleição. Eu acho que é o clamor de 2.500 policiais que nesse momento falam. Diz assim a redação criada pela Unicompol. Artigo 38, inciso 8. Assistência médica, psicológica, condutológica, social, na forma de subsídio. Extensiva aos dependentes, aposentados e pensionista conforme regulamentação específica. E pensionista aqui, eu quero dar um adendo. Que não seja a pensionista gênero, mas que seja a pensionista, que aqui é gênero, alcançando a pensionista de paridade e a pensionista sem paridade. Porque nesse aumento de recomposição salarial que nós tivemos, infelizmente, infelizmente, as minhas pensionistas que não possuem paridade ficaram de fora dos 18% que nós recebemos. Ficaram de fora aqueles policiais que não tinham GHP. Porque a GHP foi instituída em 2001. Ficaram de fora desse aumento, dessa recomposição salarial. E isso não foi justo com a nossa união. Porque se eu estou aqui hoje, amanhã a minha esposa pode ser minha pensionista. Vocês que estão aqui hoje em atividade, amanhã o seu esposo, os seus filhos, podem ser seus pensionistas. É a mesma coisa quando nós brigamos lá no Palácio e queríamos dar a recomposição somente por os ativos. E eu pedi palavra, eu falei, eu não posso concordar. O Unicompom não concorda com isso. Porque se eu sou o ativo hoje, eu serei o inativo. Desculpe, a terminologia hoje, o veterano de amanhã. Então não podemos concordar com isso. E por isso conseguimos incluir. Mas infelizmente ficamos sabendo depois que também não tivemos acesso. Não tivemos acesso ao debate de recomposição salarial, senhor presidente. Dá uma partezinha, por favor. Quem pede? Então, sou eu. Sou eu. Então, antes de 2001, o pessoal não teve? A GHP foi instituída em 2001. Entendi. Quem se aposentou antes de 2001 ficou fora? Então, olha só, a gente tem que reparar isso e cortar na própria carne. Porque lá nós falamos que seria um dos temas, seria a GHP. Eu não sabia disso, não. Desculpe a ignorância. Inclusive, eu entrei justamente nesse ano. Eu não sabia disso, não. E nós estávamos juntos lá e, entre aspas, meio que papamos moscas, porque a gente lá, a gente comentou que o aumento, um dos viés, seria a GHP. Então, a gente vai ter que reparar isso aí. Vamos embora, vamos reparar isso aí. seu deputado. Inclusive, inclusive, você sabe que o aumento seria outro, não é? Inclusive, me dê uma parte agora. Você sabe que o aumento seria outro, não é? Uma parte do aparte. que, mais uma vez, nos chamaram a gente para conversar. Isso aí. É uma parte do aparte. Entendeu? Dentro da fala do nosso... É, Márcio. Fazer o quê? Mas o Márcio até falou assim, isso é importante, aprofunde isso aí. A gente, às vezes, na política, desculpe, irmão, desculpe, falaram do Rodrigo, do negócio de saúde pauta, às vezes você, na política, como diz, eu acho que é Machado de Assis, recuar é estratégia, para você, porque você vê, a alimentação, foi votado o negócio da defensoria aqui, ridiculamente, eu coloquei uma emenda no projeto da defensoria falando da nossa alimentação, justamente para recuar, para a gente ter uma lei aprovada, para a gente aprovar das duas formas. Nós aprovamos das duas formas, Márcio. É ou não é? Aprovamos com lei, aprovamos autorizativo. Então, assim, às vezes aqui você, chuta na trave para a bola voltar, bater no cara, entrar, porque senão o governo não dá. Naquele dia do aumento, foi o dia que o regime de recuperação fiscal foi negado. E eu estava indo para lá, para a reunião, estávamos eu, Fabiola, tal, de máscara, dentro do carro, Covid, ainda... Aí, o governador ligou e falou, ô, Carlinho, seria bom a gente adiar a reunião, falei, faz isso comigo não, governador, não faz isso, é desmoralização, cara, não faz isso não, a gente vai aí, mesmo que não aconteça nada. E você lembra como é que ele começou a reunião? Não devo nada a vocês, policiais civis. Não, não, ele falou dessa forma, mas, se você colocar num contexto isolado, não, 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 a gente... é errado. Sim, mas o contexto, eu, com todo respeito, eu uso divergir, porque ele falou assim, olha, eu estou sendo apedrejado por um grupo de policiais e tudo que eu posso, eu faço, entendeu? A gente vai aqui, eu não devo, aí ele falou, eu não devo nada para a polícia civil, eu não devo nada, mas vocês merecem, então houve um contexto de dar um tapão para depois fazer um carinho. Foi ou não foi? Não, foi, foi. Então, é o que eu estou falando. Numa hora dessa, você levanta e fala umas coisas que não tem que ser falado, não é, ou não é? Dá uma de polícia, é ou não é? Mas assim, puxando, eu acho que vem mais, primeiro a gente tem que corrigir esse negócio aí, quem bateu palma que deve ter se ferrado, é ou não é? É ou não é, é ou não é, madame? Quem bateu palma se ferrou, vamos ter que corrigir isso. A segunda coisa é aumentar ainda mais para quem já recebeu também e vamos com tudo, vamos aproveitar o momento, gente. Vamos aproveitar, desculpa, mas vamos aproveitar o momento. Só retornando na fala, por isso que quando houve essa reunião no Palácio, nós discordamos do aumento de GHP e propusemos o aumento linear. O senhor lembra disso, senhor presidente da comissão? A Unicompol propôs o aumento linear. Por que o aumento linear? O aumento linear incidiria sobre o vencimento, sobre a GHP, e sobre a atividade perigosa de cada um e dos delegados sobre a verba de representação. Então alcançaria todos os policiais que estavam aposentados e em atividades e as pensionistas. Mas a gente não foi nem chamado, lembra? Para a gente conversar depois. Mas depois não teve conversa. Depois não teve conversa. E eu, sinceramente, desconheci, eu também não fui chamado, quando veio, ainda inclusive, eu e o Márcio, a gente estava almoçando lá, a gente estava almoçando, desculpa aí, está todo mundo com fome, a gente estava almoçando lá, eu falei, governador, o senhor me desculpe, foi até indelicado da minha parte, o senhor me desculpe, Márcio me catucando, quem fala, quem fala, o senhor me desculpe, governador. Mas o ticket é emblemático. O ticket é uma questão de respeito ao policial civil. O ticket e o transporte. é uma questão de... Não é valor somente. É uma questão de respeito. É um esculacho a defensoria ganhar o que ganha, e tem que ganhar mesmo, e a gente ganhar mal. É um esculacho aqui, nesta casa, e o ministério, por que a polícia se viu? Como é? Aí ele... Todo mundo começou a rir, não vou falar quem começou a rir, que não foi o Márcio, ele também não riu, mas a mensagem... Porque eu falei que era emblemático, que era vexatório, que nem os babacas, os imbecis, rindo do otário, falando, pedindo alimentação, como se fosse... Então faz o seguinte, diminui do aumento, mentira, Márcio, diminui do aumento, já que é tão emblemático, só que o inativo não vai receber. Eu falei, aí não, pô. Aí não, pô. Que isso, pô. E aí ficou esse negócio, falei, mas eu não desisto, acho que a gente tem que conversar no momento posterior, o senhor prometeu, e pá, 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 titi, e vai acontecer, gente. Não tem nem dúvida disso, que vai acontecer. Não tem nem dúvida disso. Só que a gente quer para ontem, porque a gente come todo dia, pô, não vai comer amanhã. E teve mais uma pessoa que ainda falou assim, não é o momento, quando é que não é o momento se o negócio é desde 2011, 2012, respectivamente, tanto transporte como alimentação? Pô, isso é esculacho, rapaz. Dos E64 merréis, isso é esculacho, rapaz. Cheguei a ser ridículo, rapaz. Ridículo. Pô, e as outras instituições ganhando aí, a gente na pandemia, se ferrando, polícia morrendo para caramba. Pelo amor de Deus, não tem home office para polícia, não, rapaz. Eu vim todos os dias, eu não fiz home office. que eu achei um absurdo, com todo o respeito, quando eu fiz a lei de vacina para a gente, que graças a Deus nós fomos vacinados primeiro, eu achei um absurdo, o cara está na... Para não ficarem falando de mim também, papo, que é reto. Falei, eu vou trabalhar todo dia para não ficar falando. Entendeu? Agora virou deputado e tal, e todo dia. Pô, é absurdo. Pô, desculpa, é um absurdo. E quando minha esposa estava lá, doutora Gisele, chamaram a representação, todo mundo aí, chamaram os representantes. Pô, doutor Marco Vinícius, não, doutor Marco Vinícius, que nem eu, a gente não conhece muito desse negócio administrativo. Entendeu? E apoiou, doutor Marco apoiou. É isso. Humildade, pô, entendo isso. A única classe que briga para dentro é a gente. Nunca vi isso quando nós aprovamos a lei lá, inconstitucional, a classe postando que era inconstitucional. Falei, meu Deus do céu, rapaz, como é que a gente vai quebrar o veto se a própria classe está dizendo coisa de doido, gente. Mas tudo bem, vamos embora. A gente está evoluindo, eu me sinto em evolução constante. A gente está evoluindo e nós vamos crescer. Isso aqui já é uma evolução, tá? Desculpa, Rodrigo, me estender, perdão, perdão, Márcio. Isso aqui já é uma evolução, eu acho. Vamos embora, vamos com tudo. Posso? Para concluir, senhor. Para concluir? Tem mais um, bem, senhores, volto a afirmar a necessidade de termos aprovado a modificativa 78 do plano de saúde, volto a afirmar a necessidade de termos a classe de comissário como o ápice da carreira na modificativa, na emenda modificativa de número 80, e voltamos a afirmar também aqui a necessidade de termos a aditiva 79, que é o auxílio e educação para todos os policiais que vai servir do Estado para os seus parentes, atendendo assim os seus dependentes. E temos aqui a aditiva número 88. Essa aditiva número 88, ela busca corrigir um erro grave dentro do grupo 3, que temos o piloto com o índice 1.250, os peritos não depreciando ninguém com o índice 1.250, e temos o comissário de polícia com o índice 1.100, sendo exigido para o comissário de polícia, está no ápice, nível superior, e nós temos nada contra os pilotos, mas os pilotos, segundo grau, a exigência, com 1.250. Então, nós queremos corrigir, pedimos que seja abraçado por essa mesa, por esse plenário, com apoio dos demais deputados, a aditiva 88, que venha ampliar o índice vertical de 1.100 dos comissários para 1.250, não esquecendo do escalonamento com as demais classes, as demais categorias, que seriam os inspetores e oficiais de cartório. Então, seria a proposta do índice 1.250, também para os comissários de polícia. E, por fim, para encerrar, a aditiva 82. A aditiva 82, ela coloca no artigo 43, o CGCOM, que nós já falamos, e nós temos nessa GHP que foi aprovada agora, só os delegados de polícia alcançarão 105%, e a gente não queremos discordar do que foi feito, mas nós também queremos chegar a 105%. Então, nós propomos que aqueles que concluírem o curso de especialização dos comissários de polícia do Estado, o CGCOM, eles possam também ser agraciados com mais 5%, já que hoje todos têm 100%, para que possam, na verdade, chegar a 105% também. A emenda original, ela trata, na verdade, a majoração de 25% para 30%, aqueles que fizeram o CGCOM, mas no aumento da GHP, o que seria apenas um aumento de 5%. Então, essa é a nossa proposta, e quero aqui, para encerrar, agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas, porque a Ele devotamos honra e glória. Queremos dizer que estamos buscando a cada dia mais a defesa de um Brasil conservador em prol da vida e da família, e com certeza a polícia civil tem o dever de buscar o melhor para os seus pares, para poder melhor servir a quem foi instituída, que é a sociedade carioca. Contamos com essa casa, com os nossos deputados, para que apoiem as iniciativas reais dos policiais civis. E aqui, mantenho a posição de supressão total, supressão total dos, espera aí, a Unicampão faz coro com os demais amigos, supressão total, como diz a emenda 555 do artigo 60 ao 196, extinção absoluta de tudo o que se trata sobre a parte de correção. É a posição da Unicampão. Nós agradecemos a todos. Obrigado. Aliás, essa é uma emenda de nossa autoria, acabando com tudo, a 555 retirando tudo, tudo, tudo que diz respeito a isso. Eu já falei a boca miúda com alguns, Márcio Garcia, mas aproveitando que você está aqui, Neira, Alessandra, todo mundo, o Luiz, enfim, vários outros policiais, eu gostaria de trazer um assunto para que seja debatido. Eu estou cansado de ver colegas no plantão à base de remédios, porque ninguém aguenta. Alguns plantões, ninguém aguenta, não existe super-homem que aguente aquilo. Então, eu gostaria de propor, e você acho que já vai até se lembrar da proposta, Nilson, eu não vejo necessidade de você ter um policial civil super-qualificado sendo tratado como mero digitador para fazer RO. Eu não vejo aquela necessidade. Isso pode ser criado em carga administrativa, estagiário, o que quer que seja. Agora, que existe um plantão de policiais para investigar, aí sim, sendo chefiado por um comissário, também. Enfim, precisa ser melhor, é ser melhorada essa ideia. Mas eu acho que nós temos que tirar o policial dessa função de digitador, porque ela é desumana. Tem plantões que o policial não consegue dormir mesmo, não consegue tirar seu quarto de hora. Eu já peguei isso e falo de cadeirinha. se vocês forem lá, por exemplo, na 35DP, vocês vão poder comprovar isso ali que não dá. Então, coloque-se ali estagiário para digitar, fazer o registro, o policial vai pegar os casos mais complexos, tendo a chefia de um comissário, esse caso aqui tem que ir na rua, tem que investigar, tem que trazer para ser ouvido e por aí vai. Eu não vejo que a polícia perca a sua força criando essa função de digitador para alguém que não seja policial civil. Então, eu acho que esse debate, aproveitando a lei orgânica, que aí está, o debate, não é uma imposição minha, mas essa ideia, isso pode ser debatido, não sei o que vocês acham, mas vejam isso. De repente, a gente colocar dentro dessa lei orgânica. Bem, passar a palavra para a última representação escrita, a senhora Sônia Morgado, representante dos pensionistas. Seja muito bem-vinda. Na sequência, passar a palavra para a polícia civil, depois das considerações finais aqui da mesa para encerrarmos a sessão. Boa tarde. Meu nome é Sônia Morgado, pensionista PECER, de polícia civil do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, casa, boa tarde, deputados. Eu ia ler, mas eu resolvi falar com o meu coração. O meu coração está aqui hoje cheio de esperança e também cheio de indignação. meu marido, quando prestou o concurso, em 1990, ele tinha no seu edital e no seu instituto paridade, integralidade e estabilidade. E, no momento, não temos mais isso. Meu marido faleceu em 2014 e eu não tenho paridade, eu estou com a minha pensão defasada. e, quando ele faleceu, ele faleceu achando que ele deixaria a família tranquila. E, no momento, tranquilidade é o que nós não temos. Nós, pensionistas do estado do Rio de Janeiro, não temos tranquilidade. Nós temos que ser tratados com dignidade. Até porque o servidor público, o agente da segurança pública, ele deixou a vida dele lá. Ele deu a vida dele na instituição. E, aqui, hoje, eu represento o meu marido, o César Morgado, com muito orgulho. Muitos conhecem ele pela sua honestidade, trabalho e profissionalismo. Eu peço aqui, encarecidamente, que vocês tenham carinho. Olhem por nós, pensionistas. Porque, hoje, eu sou chefe da família. Hoje, eu cuido da minha família. E ele falava assim, Soninha, eu posso morrer. Você, não. Você é a base da família. Porque eu só trago o provento para casa. E, hoje, no momento, eu não consigo trazer esse provento. Porque eu tenho que trabalhar. Vendendo açaí, eu tenho que trabalhar na Uber. Eu já fui assaltada, já fui espancada dentro de uma Uber. Por que eu teria que passar por isso? Se meu marido deu a vida dele, achou que, falecendo, eu teria a tranquilidade de criar meus filhos. Eu não tenho. Então, eu peço aqui que vocês olhem por nós. Está aqui na emenda da lei orgânica. A minha única esperança, já bati em todas as portas, já procurei, já ajuda. e eu vejo hoje uma luz no fim do túnel que é a nossa lei orgânica. Vou até ler aqui, que eu já até esqueci. O artigo 532 e 541. Fala de nós, pensionistas. Eu peço que o Estado olhe por nós, pensionistas. Olhe pelos seus servidores, olhe por seus agentes de segurança pública, porque eles dão a vida deles na instituição. E ali, muitos deles ficam ali, doente, perdem sua vida, baleado, em operação, em assalto, seja o que for. Eu estou aqui pedindo por nós, pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Olhem por nós. Agora, eu peço que seja de forma expressa, porque, que revoguem, para que possa ser revogada a lei que dá a lacuna da paridade. Perdemos a paridade de 2004. Em 2007, voltou. Então, as pensionistas de 2004 e 2017 não têm paridade, 2017 e em diante não têm. Então, enfim, é uma confusão e quem acaba ficando de fora somos nós. Eu sou uma pensionista sem paridade. Sou uma pensionista do Estado. Então, peço aqui, eu quero agradecer ao Márcio Garcia por ter me dado a oportunidade, ao Rodrigo Amorim por ter deixado eu falar aqui, por ter aberto as portas para mim e agradecer ao Galberto que fez a emenda. Enfim, eu agradeço a todos que puderem colaborar e ajudar. Meu nome é Sânia Morgal e eu deixo aqui a minha palavra e o meu muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Sônia. Será sempre voz aqui e o nosso olhar atento, obviamente, no que diz respeito às pensionistas. Desculpa, ele falou ali, quem bateu palma lá foi que perdeu. É, fui eu mesmo, gente. Bati palma, a gente perdeu. Não tivemos aumento da GHP, eu não tenho aumento da delegacia legal, meu aumento pelo INPC, que é uma 1%, 3% ao ano. Quem é que vive com um aumento de 3% ao ano? Ninguém. Nós ficamos de fora, deputados, não tivemos o aumento da GHP, não tivemos, eu não tenho a delegacia legal, eu não recebo como se vivo fosse, como muitas já recebem de 2004 anteriormente, que elas recebem como se vivo fosse, porque elas têm a paridade, então todo o aumento que o ativo tem, elas têm também. Só que eu também sou pensionista, meu marido também serviu o Estado por 23 anos, então eu acho que eu tenho esse direito, nós temos esse direito, nós não fomos agraciadas, deputado. Muito obrigada pela oportunidade de vocês, vocês são minha única esperança. Boa tarde, gente, muito obrigada. Parabéns, Sônia, parabéns. Sandra, essas duas emendas, senhor presidente, ditas pela Sônia, elas são de nossa autoria, mas são idênticas, então se nós pudermos aproveitar a 532, a 541, tanto faz, mas que resolve esse problema e essas emendas também estão abertas para aqueles que desejarem assinar junto comigo. Perfeito, dando seguimento, passar a palavra para a Polícia Civil, depois de fazermos aqui todas as impressões, todas as representações de todos os sindicatos, passar a palavra para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Doutor, pois é, você está rindo, cara? O tema, a discussão da lei orgânica é uma discussão importante, já vista que vai definir, organizar uma instituição que é a Polícia Civil. Mas o doutor Janssen, que aqui estava conosco, certamente teve algum compromisso importante, mas, gênero importante, também igual a nossa pauta. Registro a presença do Marcelo, Relações Institucionais da Polícia Civil, que tem uma árdua missão e cumpre muito bem. Todas as críticas feitas à condução da Polícia Civil no que diz respeito à lei orgânica, certamente não se dirigem ao senhor, sempre presente em todos os gabinetes, sempre colaborativo. então fica aqui para que a gente registre nos anais não só dessa audiência, não é, presidente? Mas que fica aqui o nosso reconhecimento por todo o seu esforço, todo o seu trabalho, inspetor de Polícia Civil, Marcelo, sempre conosco, Relações Institucionais da Polícia Civil. Eu até peço uma salva de palmas pelo seu trabalho, o reconhecimento nosso. mas mantemos aqui todas as críticas como, por exemplo, essa. No momento de discussão, uma reunião de trabalho, infelizmente... E aqui o deputado Márcio Gualberto faz uma referência, fazendo um questionamento sobre a cúpula da Polícia Civil, a ausência aqui, nesse momento. Durante todas as discussões do processo da Grete, outras questões atinentes à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, não só pessoalmente os secretários de Estado, o Coronel Leandro, comandante do Corpo de Bombeiros, assim como o Coronel Henrique, comandante da Polícia Militar, estiveram presentes aqui na Assembleia Legislativa com toda a cúpula de ambas as corporações. O Estado Maior, as subsecretarias, a direção de pessoal de ambas as corporações. Infelizmente, não percebemos, esse tipo de envolvimento da Polícia Civil, cada vez mais um distanciamento da Polícia Civil. Pois é, exatamente. Então, lamento. E aí, eu não sei, Marcelo, se você gostaria de fazer alguma consideração, mas deixar registrado que nós, como foi estabelecido, lembrando, na semana passada, eu tive uma reunião com o deputado Carlos Augusto, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, para que nós definíssemos o rito aqui, a conduta na audiência pública. Eu espero que não seja somente essa, que a gente possa caminhar para uma outra audiência pública ou uma outra reunião fechada, à medida, Gualberto, que a gente for avançando no texto para tentar incluir em pauta o mais rápido possível, mas deixando claro que nós havíamos previsto que, após ouvir todas as representações e aqueles que individualmente quisessem fazer uso da palavra, que, obviamente, seria conferido à polícia civil institucionalmente o direito à fala, a manifestação, para que nós pudéssemos alinhar as coisas, ou seja, esclarecer algumas questões como essa da reunião que envolve a questão dos pensionistas. Enfim, então, deputado Carlos Augusto. É como eu disse, na época, tivemos várias épocas, cada um tem um perfil, com o doutor Marcos Vinícius e a sua cúpula, houve diálogo, e outro dia nós fomos chamados, convidados pelo doutor Fernando para a comissão de segurança e lá, eu acho que isso aí está começando a evoluir muito bem, graças a Deus. Eu acho que nunca é tarde para você ter as pessoas do seu lado dialogando e esquecendo a vaidade para uma coisa melhor. A sua presença aqui, a presença do doutor Janssen, já é uma evolução, porque nós não tínhamos esse contato, entendeu? Não sei porquê. Sinceramente, não sei porquê. Mas, parabéns, doutor Marcelo, parabéns, doutor Janssen, ele teve que sair realmente, mas eu tenho certeza que o doutor Fernando vai suprir isso. Obrigado aí pela sua presença. Está bom? Vamos embora. Espera, vou pedir para o senhor usar o microfone, para que fique registrado na TV Alerj. Tem o microfone, está aqui, está levando o microfone aí. Aproveito para fazer minha propaganda. Boa tarde, senhores deputados, demais. Eu queria dizer para todos que isso é um registro. Pedir para o senhor se apresentar para que fique registrado, por favor. Alberto. Pois não? Alberto Carlos, sou investigador de polícia. a PCR nunca me deu nada. Eu, pelos meios próprios, consegui fazer uma faculdade, estou fazendo a segunda faculdade, estou fazendo duas pós-graduação, procuro ser um policial de melhor qualidade para prestar serviço para a sociedade. Isso aí é a obrigação nossa, melhorar como pessoa, melhorar como um policial, mas o que eu queria relatar aqui é o que vocês estão dizendo e reafirmar esse registro. 30 anos de polícia, só de polícia civil. Nunca houve gestão na polícia civil. Eu quero dizer que nós estamos vivendo, conforme o deputado Carlos disse, isso é uma vitória, realmente é uma vitória. É um novo tempo. parabéns aos deputados e os que estão aqui. Eu acredito que nós vamos gerar algo de justiça para a tiragem, para a sociedade em primeiro lugar, que é a sociedade que está em primeiro lugar. E eu estou aqui com fé de que as coisas já mudaram. A fé é aquela que você vê antes de acontecer. Então, vocês passam para nós transparência e eu creio que as coisas vão mudar. Eu creio primeiramente em Deus, mas vocês aqui estão sendo instrumento de Deus. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Eu... Em nome da Comissão de Servidores Públicos. Quais são as espécies que estão ali de atos normativos, os tipos, outras proposições, maquias e rendas. Acho que é o áudio aí da TV Alerj. Quem é que está falando aí? É, acho que é da TV Alerj, não é? É, acho que é o áudio da Elerj, na verdade. Enfim. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Alguma representação ou algum policial civil? Bem, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, deputado Salema, querendo fazer uso da palavra, o Carlos Augusto, o Alberto. Só para encerrar mesmo aqui, parabenizar quem estiveram aqui nesse dia, realmente, vocês estão marcando história na nossa gloriosa Polícia Civil, e acho que o Marcelo aqui, acho que ele representa bem também, ele fez esse convite para a Comissão de Segurança estar lá na Secretaria, junto com o doutor Fernando, nós estivemos lá agora na semana passada, realmente é uma abertura, um bom canal de comunicação que a gente tem, o Marcelo intermedia isso aqui com maestria, então acho que vocês têm aqui também nessa mesa aqui composta aqui os representantes que vocês merecem, e a gente pode ter certeza que a gente está atuando bastante em cima disso, o Amorim é um guerreirão, apesar de não ser policial, mas está aqui como agregado. O que é o nosso bem mesmo, Salema? Sério mesmo? O que é o nosso bem mesmo? Sério? Sério. Em defesa de quem precisar. Vamos lá, gente, a gente pode contar com a gente aí, às vezes aqui a gente dá uma relaxada, mas é o clima que é totalmente favorável, vocês podem ter certeza. Com certeza. A gente parabeniza também pela qualidade dos posicionamentos aqui de cada representação, então a gente vê que vocês realmente estão preparados e podem trazer as demandas que estejam certos, que as comissões aqui vão ouvir e vai sair o melhor para vocês aqui, porque vocês merecem, porque são 213 anos em defesa de quem precisar, não é isso? Não é mais. Gente, parabéns a todos vocês, então, estamos juntos nessa caminhada aí. Parabéns, deputado Salema, passar a palavra ao deputado Gualberto. O microfone, o companheiro lá quer falar. Só um momento que eu acho que vai levar o microfone aí. Eu acho que nessa alteração de cargos aí tinha que botar o Rodrigo Amorim em alguma coisa, sabia? porque o bichinho é apaixonado por nós mesmo. Isso aí tem que aproveitar disso, gente. Momento, não é? Não é? Tem que ter um distintivozinho. Vai carteirar os outros na rua, fazer vergonha. Pegar esse crucifixo do Gualberto emprestado com o distintivo. Boa tarde a todos os deputados. Meu nome é Hermes Guedes Braga, eu sou comissário de polícia, sou aposentado, passei 33 anos nessa instituição, estou há 3 anos aposentado e vi todas as propostas aqui, mas não vi ninguém falar sobre uma coisa, sabe o que acontece? Eu me aposentei e a polícia tirou meu porte de arma, tirou minha arma e me deixou sujeito a vários vagabundos que moram em Vila Isabel, a vários vagabundos que tem em Vila Isabel e eu não tenho porte de arma. E, de repente, o cara fala assim, ele é polícia, aí sabe o que eu faço? Não, meu amigo, sou polícia aposentado, não posso fazer mais nada, não posso nem te exercer alguma carga, porque a polícia tirou meu porte, tirou minha arma, eu acho que é hora de restituir isso, o porte e a arma aos policiais aposentados. E é até um crime, porque eu estou exposto aí toda hora, tenho a minha carteira de polícia, estou exposto aí sem arma, sem nada. É só isso que eu queria colocar como adendo a isso aí, porque, como todo mundo fala, uma hora todo mundo vai se aposentar. Tá bom? E a gente trabalha em prol da sociedade, mas também para defender a gente e a nossa família também. Na verdade, só para fazer um esclarecimento, o porte se mantém para todo policial, uma vez policial permanece o porte. A questão da cautela da arma. Não só da cautela, a dificuldade de comprar e esse porte de arma agora também está sujeito a uma questão de passar para uma avaliação. Coisa que muito de policial até não tem nem condição de pagar. Colega, deixa eu te falar, o Márcio Goberto fez um projeto bacana para caramba do policial poder comprar a arma em várias... Aí eu fiz um negócio que, junto com ele, que a gente trabalha muito junto, eu consegui convencer o governador para na hora que você ir embora você poder levar a sua arma de graça. Isso foi aprovado, o governador editou um decreto em relação a isso. Imitando, porque eu vi isso na federal, imitando a polícia federal. Marcelo, o secretário pode fazer isso sem governador. O governador já determinou e a arma parece que tem que ter 10 anos de uso, senão o cara vai sair... A arma tem que ter 10 anos com o cara pelo menos, salvo engano. Não foi só para a gente, não, foi para o DHS, não, para o CEAP, PM e a Polícia Civil. Isso é só o secretário regulamentar isso, entendeu? Para você poder... E essa arma vai ficar sujeita ao controle da instituição, tal. Negócio legal para caramba, você vai poder levar a arma, não vai precisar comprar. Entendeu? É, mas está regulamentado, mas está sujeito a... Essa lei das armas, nós aprovamos aqui na LERJ, é de minha autoria, com qual autoria de vários deputados para a segurança pública, essa lei foi, esse projeto de lei foi sancionado, e aí, qual foi, virou lei, qual foi o impasse? Mais recentemente, a Polícia Civil fez uma regulamentação baseada na lei. Só que a regulamentação que foi feita, temos dois problemas. Nós identificamos que ela não seguiu o espírito da lei aprovada aqui na LERJ. E quando a regulamentação foi feita, nós já fizemos um novo decreto corrigindo alguns problemas, porque o decreto também que foi aprovado não seguiu o espírito da lei. esse decreto, esse novo decreto já passou por todas as fases e está aguardando a assinatura do governador. Esse decreto visa facilitar da aquisição da arma pelo policial. E aí, quando o primeiro decreto saiu, houve algumas dificuldades que foram criadas e na regulamentação que a polícia fez também, algumas dificuldades foram criadas. essas dificuldades não existem na lei. Então, saindo daqui, eu iria até no Palácio Guanabara e um dos assuntos tratados será também a questão desse decreto que precisa sair urgentemente e também com a mesma urgência a regulamentação. Então, é isso. Para aqueles que estavam me perguntando, a questão é essa. Posso me encaminhar para o fim? Exatamente. Para fazer já. Só um minuto, Roberto Paca, nosso amigo Paca, faz uso da palavra. Ô, deputado, eu ouvi o colega falar aqui, o nobre deputado Carlos Augusto também, eu não entendi essa história com arma com 10 anos de uso. Sinceramente, eu não entendi. Isso está na lei? Na lei que eu fiz, não. Na lei, a lei que eu fiz, o policial que vai dizer qual é a arma que ele quer comprar. Não é a instituição que vai indicar isso. Olha só, uma é a que vai comprar, mas não tem aquela de você ir para casa, tem uma arma cautelada. Essa é a lei do Carlos. Então, essa é a da cautela. Por que vai com arma com 10 anos? Há pouco tempo atrás, eu estive no CIFI, lá, e o delegado titular, estavam promovendo recolher as armas da plataforma Taurus, as antigas, tanto 840, como 2400, para destruir. Para destruição. Para quê? Para abrir vagas para que a gente pudesse comprar mais armas. Essas armas que chegaram agora, as glocks, são armas que têm no máximo 4 anos. Quem está se aposentando agora, então, não vai para casa com arma que já tem, já está acostumado com ela, porque não tem 10 anos? Eu só quero esclarecimento disso. Então, essa daí, o Carlos vai falar muito bem sobre essa questão da lei dele. Quanto às glocks, por que o decreto também? porque essas glocks, e eu que descobri isso, ainda não é do Estado. Ela foi adquirida pela intervenção e até hoje a sessão não pertence ao Estado. E aí, eu, por iniciativa própria, já me reuni duas vezes com o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, a última reunião foi na semana passada, o ministro da Justiça está nos ajudando muito nisso. Por quê? Porque o governo federal também descobriu, queria saber em qual ministério estaria a responsabilidade. E parece que nós descobriu, ele descobriu que é a Casa Civil. Então, já está fazendo um ofício, já deve ter feito, pedindo que a Casa Civil faça a sessão para o Estado. E por que o novo decreto? Nesse novo decreto, eu digo o seguinte, porque havia uma proibição. Nós resolvemos, colocamos no dispositivo dizendo que, tão logo essas armas sejam concedidas ao Estado, o Estado poderá repassá-las também no espírito da lei para os policiais. Foi resolvido o problema. Perfeito. Então, não precisa se preocupar com a questão da idade do equipamento. É isso? É, com a lei que eu fiz, não. Perfeito. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Paca. Vou mandar um abraço aqui para o ministro Anderson, que de fato tem sido um grande parceiro muitas pautas que a gente trata sobre a segurança pública aqui. Vou abrir para o último inscrito para que a gente possa caminhar para o final e permitir a palavra ao deputado Gualberto. Boa tarde, senhores deputados. Leonardo, perito legista, atualmente diretor do ML. Eu queria só ressaltar aqui o valor da administração desde o doutor Alain até agora em relação à polícia técnico-científica. Temos de primeira vez um perito, já tivemos em outras administrações, mas nós temos hoje uma assessoria técnica especial e um perito no comando do departamento de polícia técnico-científica. Queria ressaltar aqui também o trabalho fantástico que todos os peritos que hoje eu tenho dentro do meu instituto, os peritos criminais, tenho perito criminal no meu instituto, perito legistas e peritos papiloscopistas que estão no meu instituto. Gostaria também de ressaltar que é uma classe que trabalha o dia diuturnamente com a morte. A gente dá beijo no filho de manhã e a gente vê uma criança morta naquele. Hoje, no meu instituto, eu tenho um índice altíssimo de suicídio nos últimos dez anos. Além disso, eu tive servidor com doenças infecciosas, óbito por Covid contraído dentro do instituto na gestão da diretora doutora Gabriela Graça. E o valor hoje que a gente recebe de insalubridade para fazer essa atividade é ridículo. Então, era uma das coisas que talvez pudesse estar em pauta nas discussões, é a insalubridade de todos os peritos, técnicos auxiliares de necrópsia, que hoje exerce essa função até penosa de você trabalhar de manhã, de tarde e à noite com a morte e você ir para casa sem um cuidado depois de saúde psicológica nem nada do tipo. Então, era só essa ponderação que eu gostaria de fazer. Vou passar a palavra ao deputado Márcio Galberto. Bem, eu gostaria de agradecer a condução do presidente da Comissão de Servidores, deputado Rodrigo Amorim, também a condução do presidente da Comissão de Segurança, doutor Carlos Augusto, a presença do deputado Coronel Salema, a presença da deputada delegada Marta Rocha e, particularmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que aqui estão. Até uma hora dessa, eu sei dos sacrifícios, alguns saíram do plantão, vieram para cá, enfim, outros vão sair daqui, vão para a delegacia. Parabéns por vocês estarem acompanhando isso, a todos os representantes de classe. Isso é muito importante. Na próxima audiência, caso ocorra, parece que serão duas, nós lotarmos mais ainda, porque já estaremos caminhando para o final de tudo. Aí já é o processo de votação mesmo e a gente tem que mostrar a nossa força. Por último, eu gostaria de fazer uma menção que não pode ser esquecida. Poucas vezes, e vou colocar assim, poucas vezes nós vimos a área de segurança pública ter tantos avanços como nessa legislatura. Então, isso também é preciso enfatizar. Um jornal até colocou isso indiretamente fazendo uma crítica. De modo pejorativo. Como pode a área de segurança pública ter tido tantos avanços e a área de educação e os outros servidores não terem tido? Então, até quando eles querem fazer uma matéria elogiosa, eles precisam encontrar alguma forma de criticar isso. o que não me espanta. Outro dia, uma repórter disse que ela estava escandalizada porque naquela troca de tiros não havia nenhum policial baleado. Então, ela queria questionar como pode, que troca de tiros foi essa que só morreu criminosos e nenhum policial morreu. mas esse é o nosso jornalista, jornalismo militante de hoje em dia. Pro-bandidolatria. Existem jornalistas sérios? Existem. Eu não conheço, mas existem. Para não ser injusto. Claro que eles existem, apesar de nós não conhecermos. Mas, parabéns a vocês. Contem com nossa luta que não são duas conversas, uma para fora e outra para dentro. Pelo contrário, nós estamos sendo bem transparentes, muito transparentes mesmo. Nós somos pró-segurança pública, o Rodrigo Amorim, o Coronel Saleme e tantos outros que aqui não estão. Nós estamos fazendo a defesa de vocês mesmos. Apesar da DPF 635, apesar da perseguição, nós estamos aqui para defendê-los naquilo que for necessário. Nós sabemos que existem forças contrárias. Nós sabemos que a intenção é de lapidar de tal forma os policiais que a polícia, que daí possa surgir um novo tipo de policial, o policial soltando pombas brancas na orla, sabe, com estilingue na cintura. É isso que eles desejam. Nós estamos exagerando, mas se continuarmos caminhando e fazendo o percurso que já foi todo ele desenhado, é isso que vai acontecer. Criminosos cheios de direito e o policial sendo preso e excluído, expulso, demitido pelas coisas mais banais ou por estar cumprindo suas funções. Nós precisamos acordar também, e fica aqui o meu alerta, nós precisamos acordar também para um fator que até hoje não foi muito bem cuidado dentro das nossas instituições policiais, que significa o fator ideológico. Nossas instituições já foram penetradas por uma ideologia que vê o policial de forma extremamente preconceituosa e que até concorda que exista polícia, mas que seja uma polícia burocratizada. e eles dão um nome muito bonitinho, policial cidadão. Mas o que se esconde por trás disso é o fim de fato da polícia, ainda existindo. Parece paradoxal e é. A polícia continua existindo, mas não para tratar criminosos como devem. Ninguém aqui está falando de legalidade. mas eu já peguei e me recusei a, no Dia Internacional da Mulher, e para a Central do Brasil entregar rosas. Isso não é a função da polícia. Não é. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. trago uma novidade. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, dentro da estrutura, e eu tenho iniciativa nisso também, está criando uma pós-graduação para as forças policiais que tentem, ao máximo, não permitir que essas ideologias formem os policiais. é para blindar mesmo. A gente tem que estar ali para aprender a nossa atividade. Levar isso à máxima eficiência, sem as tais matérias transversais. O nome é lindo também, o nome. Só que isso vai nos matando a partir de dentro. Tiraram ele, o helicóptero, é um pedido de quem? Do Partido Socialista Brasileiro. Eu deixei a melhor parte para o final, Rodrigo. É cereja do bolo. É um pedido do Partido Socialista Brasileiro, junto com o PSOL e com outros. E tem um pedido até para retirar os blindados. Se, por um lado, nós achamos importante, e de fato é, a melhora da nossa qualidade de vida e da questão salarial, ótimo, mas essa parte é igualmente importante e muitos policiais não se atentaram para isso ainda. É isso que faz com que muitas vezes nós chegamos para depois, chegamos para depois, sejamos olhados de maneira bem torta. Quem já passou por isso sabe quando foi depor. Então, nós precisamos ficar atentos também. Nós precisamos estudar a DPF 635. Aqui está um livro que é sensacional para isso. Guerra à Polícia. Reflexões sobre a DPF 635. Verdadeiros Especialistas em Segurança Pública. Esse livro foi escrito por pessoas que estão na ponta, no dia a dia, que tem a parte teórica muito bem consolidada, mas também tem a parte prática. Não estou ganhando um centavo em fazer essa propaganda, diga-se de passagem, mas nós precisamos ter conhecimento do que está acontecendo, porque senão seremos massa de manobra. Então, assim, se atentem para isso. Muito obrigado a todos. Paca, meu amigo. Muito obrigado pela sua vinda. Nada de palpiteiro, é isso. Esses institutos, palpiteiros, esses tais especialistas que a Globo inventa, que ninguém sabe de onde eles surgiram. Chega dessa turma. Os especialistas em segurança pública estão aqui dentro da LERJ hoje. Aqui estão os verdadeiros especialistas em segurança pública e que nunca são ouvidos. Nunca. A gente não pode continuar permitindo, e eu vou usar o termo agora, o meu termo favorito agora. A gente não pode continuar permitindo que essas pessoas denigram a nossa imagem. Não podemos permitir que essas pessoas denigram a nossa imagem. eu vou me chamar de racista, né? Eu vou ter que trazer a carta de alforria da minha tataravó, que eu tenho. Pelo menos aqui eu não vou apanhar, como a gente apanhou na UERJ, né? Naquele dia lá. Que nos agrediram. Então, senhores, parabéns pela luta, parabéns por estarem aqui até esse momento. É preciso unidade, como foi falado pelo Carlos Augusto, é preciso deixar as vaidades de lado para que dessa lei orgânica surja uma instituição forte, respeitada, para valer. porque nós, policiais civis, temos trabalhado em defesa de quem precisar diuturnamente e precisamos ser valorizados por isso. Que Deus nos abençoe. Obrigado, parabéns, deputado Galberto. Tinha alguém querendo... Pois é. Pois não. Embora regimentalmente já estivesse encaminhado para o final, mas de forma democrática, se o senhor quiser fazer uso da palavra, parece que gostaria, só peço que seja breve. Doutor André, advogado do sindicato, do Sindipol, né? Cadê o microfone? É isso. Acho melhor dali. Deixa os outros falarem dali. Boa tarde, senhores. Tudo bom? Queria agradecer aqui à mesa, Rodrigo Amorim, Coronel Salema, Márcio Galberto, todos que estiveram presentes, falaram hoje aqui. Uma unanimidade em prol da Polícia Civil. Eu queria deixar alguns recados, o tempo é curto, eu queria falar o seguinte. A crise, ela é passageira, mas a Polícia Civil é eterna. E a lei orgânica é a Constituição da Polícia Civil. Então, eu queria pedir aos senhores que não deixem que a crise impeça de serem direitos que são prementes, necessários, impedidos de ser concedidos por conta de alegações financeiras. Márcio Galberto fez uma emenda aqui, 489, que ela resguarda que, eventualmente, se qualquer tipo de artigo crie uma despesa, que ele não seja vetado e que ele, sim, seja postergado para um futuro próximo, passado a crise, o policial tem o seu direito. Aí são diversos. Não são direitos, não são vantagens, são direitos que são básicos. Saúde, alimentação, segurança. Eu atendo policiais há mais de 15 anos. Comecei na Copal como estagiário no dia 29 de maio de 2006. Meu pai foi policial civil, minha mãe foi pensionista, minha irmã hoje é pensionista, eu sei bem como é. Hoje eu atendo cerca de 20 policiais por dia. E os policiais estão doentes. Cada vez mais eles estão adoecendo. Eu recebo pedido de socorro. Por favor, me ajude. E eu estou aqui tentando ajudar esses policiais. Não é somente a questão financeira que é fundamental, mas a polícia civil como um todo precisa abraçar os seus policiais que estão adoecendo, estão se suicidando, estão cada vez mais precisando de atendimento, saúde e de tudo. Então, eu queria fazer essa ressalva para que vocês aqui, representando a sociedade, olhem para os policiais civis, porque eles, quando entram no cargo, eles deixam sua vida ali matriculada junto com o ID e eles colocam sua vida em risco pela sociedade. Então, o investimento no policial é investir na segurança, é investir na saúde, na educação, são coisas, bases, são pilares da nossa sociedade e a polícia civil e a segurança pública como um todo faz parte. Então, eu queria agradecer a todos aqui e deixar essa palavra de atenção e conforto para os nossos policiais que precisam tanto. Obrigado. Valeu, Dr. André. O Dr. André lembrou uma emenda que também é uma saída. Eu fiz essa emenda pensando justamente que caso haja alguma emenda e que possa ser alegado a questão do regime de recuperação fiscal, não tem problema. Se tecnicamente for provado, que passe, então, a valer após o término do regime. É uma saída encontrada. Perfeito. A gente já sabe que, de fato, o regime é uma questão séria, mas que a gente possa estabelecer aqui um marco e que a gente possa estar fazendo de fato história através de uma lei orgânica decente de que valorize a carreira, que valorize a polícia civil e, em consequência, valorizar e respeitar a sociedade que é o maior usuário da polícia civil, cidadão de bem. Agradecer a presença de todas as representações, meu amigo Paca, delegada Monique Vidal presente aqui, agradecer e ressaltar. Estava usando o áudio de novo aí. Mas o que que... Enfim. Deve ser a intriga da esquerda aqui tentando nos atrapalhar e fazer uma polícia civil forte, mas não conseguirão, não passarão, como dizem eles, deputado Gualberto. Agradecer a palavra, a presença também, Márcio Garcia, sempre muito atuante, sempre muito presente, obrigado pelas contribuições e, certamente, o senhor vai estar escrevendo conosco aqui, junto com todas as representações, uma lei orgânica da polícia civil que valoriza a carreira. Em nome da Comissão de Servidores Públicos, quero dizer que estou fazendo o requerimento aqui de uma audiência, deputado Gualberto, deputado Salema, fazendo uma audiência com o secretário de Educação. a gente sabe que o Degase, por mais que nós tenhamos a compreensão de que é segurança pública, ainda está, sob questões orçamentárias, ainda está vinculado à Secretaria de Educação. Então, nós, eu peço aqui, recebi uma comissão de servidores do Degase, assim como concursados do Degase, a gente tem muito assunto a tratar, então, fazendo aqui um requerimento formal e peço aqui que a secretaria faça esse encaminhamento, um requerimento formal de audiência com o senhor secretário de Estado de Educação para que a gente possa tratar de pautas relevantes sobre o Degase. Peço até a sua intervenção lá, Marcio Garcia, junto ao gabinete do governador, para que a gente possa dar o melhor encaminhamento às questões relativas ao Degase. E também, espero que tenha sido mais democrático aqui na condução do trabalho, para que a gente possa ter ouvido as representações efetivas de todas as carreiras. Quer falar, deputado Goberto? Parabéns. Obrigado, meu irmão. Parabéns à sua condução. Gente, eu não vou poder conversar, mas o gabinete, o meu, do Rodrigo do Salema, porque eu vou para o Palácio Guanabara agora, que tem coisas do nosso interesse também sendo discutidas lá. Um forte abraço e fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Está encerrada a sessão. E lembrando que amanhã, às 11 horas, teremos uma audiência pública no âmbito da Comissão de Servidores para tratar do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E, desde já, a presença dos senhores e senhoras é muito bem-vinda e fundamental para que a gente possa também, dessa forma, contribuir para uma Polícia Civil mais valorizada. Então, um forte abraço a todos. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.